Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso sexto módulo do curso anual da atualização do CIAT. Vai haver uma mudança nossa hoje, até houve atraso por causa disso. O doutor Edson, infelizmente, está adoentado, não vai poder vir, pediu desculpas aí a todos, mas nós vamos substituir a aula dele por uma outra palestra, na sequência então. Então, decidi falar sobre produtos perigosos hoje, com o doutor Edson, Vale Teixeira Júnior. Vamos falar sobre choque, o doutor João Cláudio falará sobre esse assunto daí, para que não haja perda para nenhum dos senhores aí que estão acompanhando o nosso curso. Então, vamos dando sequência então ao curso, né? E eu vou chamar então a nossa primeira palestrante, o nosso primeiro palestrante, desculpe, o capitão Lorenzetto. O capitão Lorenzetto então vai falar sobre busca e resgate em estruturas colapsadas. É aqui. O capitão Daniel Lorenzetto é formado no CFO em 2001, capitão do Corpo de Bombeiros do Paraná, comandante do grupo de operações de socorro prático, OST, mestre em engenharia florestal para a Universidade Federal do Paraná, e tem especialização realizada em instituições militares das seguintes áreas. Prevenção e combate a incêndios urbanos, prevenção e combate a incêndios florestais, busca e resgate com cães, sistema de comando de incidentes da U.S. Coast Guard, e gerenciamento de crises do BOPE, e também negociação de crises da Força Aérea Brasileira da FAP. Seja bem-vindo, capitão. Obrigado, obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas. Obrigado pelo convite, agradeço que eu possa contribuir de alguma maneira para essa atualização, parabenizar todos os envolvidos na organização. A gente sabe que não é fácil organizar um evento de especialização, instrução continuada, mas que é muito importante para a nossa, aumentar a capacitação do nosso pessoal aí o máximo possível. Então, o tema da nossa palestra aí é relativo à atividade de busca e resgate em estruturas colapsadas. Bom, com relação a esse tema, o que eu me proponho a falar hoje aqui? Inicialmente, eu vou passar a falar um pouco da contextualizar alguns eventos desse tipo de ocorrência ao longo da história, no contexto mundial, no contexto nacional e estadual. E peço para que vocês observem, vou passar alguns vídeos curtos de ocorrências reais, observem essas ocorrências e tentem refletir e se colocar no lugar das pessoas, das equipes que se propuseram a atender essas ocorrências, principalmente porque normalmente em ocorrências dessa natureza, historicamente a gente tem vítimas fatais e vítimas também das equipes que vão prestar o atendimento em decorrência de vários fatores. Na sequência, eu vou falar dos conceitos, das formações de equipes, como é que funciona toda a organização da atividade. Vou passar a falar de como é desenvolvida uma operação de breque e depois explicar como é que é o atendimento, como que está esse atendimento no nosso estado aqui, como é que é o desenvolvimento das atividades em havendo uma ocorrência dessa natureza. Então, iniciando ali com a definição de breque, busca e resgate em estrutura colapsada, ela é a ação de busca e de resgate desenvolvida em espaços destinados ao uso humano, que em virtude de um fenômeno natural, terremoto, tsunami, vendaval, etc., ou provocado pelo homem, atentado terrorista, sofre danos consideráveis em seus elementos estruturais, principalmente nos de base e sustentação, produzindo sua destruição parcial ou total, mas restando em função de sua configuração e distribuição, espaços vitais isolados que podem permitir a sobrevivência de pessoas presas em seus escombros. Então, o contexto, o conceito é simples, ele é fácil de entendimento, mas necessariamente tem que existir ali os espaços isolados e isso que torna a ocorrência um tanto quanto complicada. Então, historicamente, como eu falei, vou passar algumas ocorrências, alguns eventos que são destaque para que a gente possa refletir. Então, no contexto histórico, o primeiro relato que a gente tem com relação a ocorrências dessa natureza foi no período da Segunda Guerra Mundial, onde, em decorrência dos bombardeios, haviam muitas vítimas em virtude do colapso de estruturas. E, em decorrência disso, por consequência e pela necessidade de tentar localizar vítimas vivas, retirar essas pessoas dos escombros, também se faziam muitas vítimas das equipes de resgate. E, no contexto histórico, então, desde esse período já se começou a implementar tecnologias, a gerar conhecimento para atendimento desse tipo de ocorrência. Umas imagens. Indo mais recentemente, então, em 2001, a gente teve aí o atentado terrorista nas Torres Gêmeas. Inicialmente, teve o impacto dos aviões. Na sequência, tivemos ali as vítimas pelo incêndio, pelo trauma ali em decorrência do acidente. E, num segundo momento, pelo colapso da estrutura. E daí a gente observa e verifica, que todo mundo acha que tem conhecimento disso, que, nesse contexto, a gente teve ali cerca de 343 vítimas fatais, que eram os bombeiros que estavam prestando atendimento dessa ocorrência. Fora ali as equipes policiais e equipes da área de saúde, que tiveram desdobramentos em decorrência, em virtude dessa ocorrência. E sofrem aí sequelas até hoje. Então, para a gente ter a magnitude de uma ocorrência nesse sentido. Tivemos aí, em 2004, o tsunami, que causou a morte de mais de 230 mil pessoas. Então, teve um terremoto e teve ações secundárias ali que levaram ao colapso da estrutura. Tivemos um terremoto no Chile, mais recentemente, no Tieran, em 2017. Um edifício de 15 andares inicialmente iniciou com um incêndio, então uma ocorrência, de certa forma, cotidiana nossa. E, em decorrência disso, várias equipes no local ali acabou ocorrendo o colapso de estrutura e houve dezenas aí de pessoas feridas e bombeiros também. Observe ali um atendimento de um combate a incêndio que acontece aqui em Curitiba. Várias equipes no local e ocorre o colapso ali, inesperadamente. No Paraná, a gente esteve em 1995, que foi a maior ocorrência que se tem relato nesse tipo de atividade, que foi em Guaratuba, onde caiu um edifício. Nos 30 anos do Bom Dia Paraná, nós vamos celebrar agora uma tragédia que aconteceu no litoral. No dia 28 de janeiro de 1995, o edifício atlântico desabou em Guaratuba. Bom Dia Paraná. Muitas pessoas vieram acompanhar o resgate. A imagem do prédio desabado era desoladora. Momentos de desespero para quem tinha amigos e parentes no prédio. O meu filho está lá dentro. Parecendo não acreditar no que vê, esta mulher corre desesperada em direção aos escombros. Mas no encontro com o cunhado, o abraço de alívio. Eu quero ver todos. Eu quero ver todos. Eu quero ver todos. Atenção está presente no rosto de cada um, das equipes de resgate, dos voluntários que tentam ajudar de todo jeito, retirando pedaços de concreto com baldes e até com a mão. Em vários momentos, os bombeiros pedem silêncio e todos ficam imóveis, tentando ouvir as vítimas. Silêncio. Para todos. Um minuto. Em diferentes pontos, seis pessoas respondem. O resgate das vítimas é muito delicado. Neste local, uma garota está respondendo aos bombeiros e aqui a retirada dos escombros precisa ser feita aos poucos para não comprometer ainda mais a estrutura do prédio e evitar que uma laje caia em cima dela. Você tem peso em cima do peito? Então fique quietinha, tá? A gente chega aí logo, logo. Aqui o rapaz foi um dos primeiros a ser resgatado. Chegando na ambulância, o gesto emocionado de quem conseguiu sobreviver. Fique tranquilo, fique tranquilo. E por último aí, nesse contexto histórico, eu destaco essa ocorrência do terremoto no México em 85, que foi um marco ali para que as equipes começassem a se organizar, instituições internacionais, para tomar algumas medidas, principalmente relativo à implementação de tecnologia e segurança das equipes. Então nesse terremoto foram dois ali, inicialmente às 7 horas da manhã e nas 36 horas seguintes ocorreram réplicas. E nesse contexto ali foram 40 mil feridos, 10 vítimas fatais, as equipes de resgate resgataram 4 mil pessoas. E o que a gente destaca? que 135 resgatistas ou bombeiros morreram durante a remoção do escombro, em decorrência de novos colapsos. 75 se afogaram quando ocorreu uma inundação durante as buscas, devido a fatores ali de novos tremores. E a partir daí se iniciou ali uma iniciativa de geração de doutrina e o que a gente tem até hoje para justamente proteger as equipes. Eu trouxe um vídeo também desse terremoto, também rápido, que ele mostra aí as dificuldades que as equipes tinham no local. e a dificuldade de chegar nas vítimas. Com 18 milhões de habitantes, a cidade do México não está totalmente destruída pelos dois terremotos. Os bairros afastados do centro foram pouco atingidos. O problema maior agora é a remoção dos escombros. Não há tecnologia suficiente para isso. Milhares de voluntários bem intencionados tentam romper pesadas lajes de concreto com instrumentos condimentares. Picaretas e marretas são lançadas violentamente contra esses blocos e não surtem nenhum efeito. Lá embaixo, há cadáveres, mas também há muita gente viva e não se consegue resgatá-las. É difícil encontrar sequer uma britadeira trabalhando nos escombros. Só com muita sorte, alguém é salvo das ruínas. Esse senhor tirou daí um filho vivo e outro morto. Além dos edifícios e casas que desabaram, há uma infinidade de prédios que estão em pé, mas vazios. Foram abandonados pelos moradores porque suas estruturas estão abaladas. Poucos vão ser recuperados. A maioria vai ter que ser demolida. A ajuda dos países desenvolvidos começou a chegar. Um avião cargueiro militar americano desembarcou muitos técnicos, caminhonetes e três helicópteros para trabalhar no salvamento e remoção dos escombros. Cães da Califórnia também já estão aqui. Eles são especializados em encontrar corpos humanos, que estejam vivos ou mortos. Os cães entram nos prédios desabados, farejam tudo e o lugar onde está o corpo é desenhado no papel pelo guia... ...e americano. As listas de mortos colocadas na entrada dos necrotérios continuam muito procuradas. Essas duas irmãs vão pela rua chorando a morte da filha e sobrinha. Amanhã começa uma nova semana e os velhos problemas desse país continuam difíceis de resolver. A dívida externa de mais de 90 milhões de dólares ainda está pendurada nos bancos estrangeiros. Os prejuízos dos dois terremotos não foram calculados até agora. Não se sabe precisamente o número de mortos nem o número de desaparecidos. Não se sabe exatamente quantos prédios desabaram nem quantos estão condenados. Não se sabe muita coisa... Muita gente entre as ruínas ainda pode... ...mães vão pela rua chorando a morte da filha e sobrinha. Então assim, por que eu trouxe esses vídeos? Para que a gente verifique que uma ocorrência dessa natureza vai ser muito difícil a gente acessar esses locais tem muitos riscos, riscos decorrentes e horas de trabalho. Então tem que ser um trabalho muito minucioso, muito delicado para que as vítimas que estejam ali não ocorram novos colapsos e seja cada vez pior a situação. Bom, então iniciando ali a parte conceitual, o que é a definição de estrutura colapsada? Eu já comentei no início. É o colapso de estrutura que necessariamente vai ter que formar os espaços vitais ali para que a gente inicie a atividade do acesso e a retirada dessas pessoas ali vivas, de preferência. E as em óbito ali a gente também vai ter que fazer esse acesso e remover de uma forma que não prejudique ainda mais a situação e o contexto da ocorrência. Como eu comentei ali em relação ao terremoto do México, a partir dali começaram a surgir organizações internacionais que passaram a regular essa atividade. Então a gente tem lá a Insarag, que são os países signatários da ONU, a FEMA ali que atua no Canadá e nos Estados Unidos e que tem por objetivo, vou tratar mais da Insarag, que é o que a gente segue e o Brasil praticamente, Américas aqui. O objetivo então é regular essa atividade e principalmente em ocorrendo situações dessa natureza, como foi visto no vídeo, oferecer ajudas. Então, países que têm equipes cadastradas na Insarag têm condições de oferecer ajuda para outros países que estão necessitando numa situação dessa natureza. Por que disso? porque caso ocorra aí um evento, consequentemente o país afetado, as equipes de resgate, os quartéis, tudo também vai estar afetado. Então, não teriam condições aí de dar conta desse atendimento. Então, as principais funções da Insarag, promover critérios de capacitação, equipamento e autossuficiência que devem cumprir as equipes internacionais para assistência em casos de desastre. imediatamente, depois de um terremoto, as equipes internacionais de busca e resgate trabalham dia e noite para salvar vidas das vítimas. Então, são protocolos que são seguidos em nível mundial e que vários países aí, signatários, podem prestar essa ajuda de uma forma padronizada. Então, aqui é o ciclo de resposta, preparação, mobilização, operações, desmobilização e pós-missão. E como que é e para que servem as equipes e o SAR, de resgate urbano, Urbano Surgeon Respe. Qual que é o objetivo, então, de uma equipe? Buscar, localizar, acessar, estabilizar e resgatar as vítimas. E elas são divididas ali conforme a sua capacidade em equipes de nível leve, intermediária ou média e pesada. Isso vai estar classificado de acordo com a capacidade que essas equipes têm de resposta, a tecnologia que elas têm de equipamentos e a quantidade de efetivo. Então, equipes leve atuam em determinado nível de evento, equipes média tantos dias e daí toda a classificação tem lá nos guias da Insarag que é possível rebaixar o aplicativo. E o que que essas equipes de busca e resgate têm que ter? Então, para que elas sejam autossuficientes e possam atuar. Elas têm que ter ali no mínimo, um gerenciamento, logística, equipes de busca, salvamento e equipes médicas. A equipe médica ali seria tanto para o atendimento das vítimas, mas principalmente ali para atender o operador, os resgatistas. Então, toda a equipe que esteja dentro dos protocolos em Insarag precisa de uma equipe médica atuando junto nas missões para que faça ali o atendimento das equipes e eventuais acidentes que possam ocorrer com os operadores. Ali tem a classificação, equipes internacionais necessariamente têm que ser médias e pesadas, equipes nacionais ali leves, médias e pesadas e de primeira resposta serão ali a defesa civil e as equipes de emergência local. como que é o marco de resposta então das equipes de busca e resgate e estrutura colapsada? Então, ocorreu um evento, teve um terremoto digamos aqui na cidade de Curitiba. A primeira resposta que vai ser dada vai ser a resposta comunitária que é composto ali dos voluntários espontâneos e uma resposta comunitária organizada, alguém que tenha passado por algum tipo de treinamento. Então, essas equipes, essas pessoas ali vão normalmente visualizar e atender as vítimas que são visíveis e que estão mais fáceis de serem atendidas. Num segundo momento vai ter a primeira resposta organizada que são as equipes de plantão 24 horas não necessariamente especializadas na atividade mas com o conhecimento. Então, serviços de combate a incêndio, serviços de ambulância, defesa civil, militares, polícia militar, enfim, são as equipes de primeira resposta. E a partir daí, então, passa a existir a resposta especializada que entra ali equipes com capacidade de resgate técnico, busca e resgate ali com cães, com equipes médicas especializadas e daí as equipes pesadas ali com busca técnica, equipamentos de engenharia, capacitada para atender com produtos perigosos. Então, todas as variáveis que uma ocorrência dessa pode ter nos níveis mais complicados. Uma ocorrência dessa tem diversos riscos, vou passar de forma rápida por conta do tempo, mas principalmente riscos físicos, riscos bioquímicos e riscos psicológicos. todos os profissionais que vão atender esse tipo de ocorrência estão sujeitos a esses riscos. Então, os riscos físicos ali, suspensão, vidros, queda, incêndio, enfim, riscos bioquímicos, comida deteriorada, animais mortos, isso porque essas ocorrências normalmente duram dias, riscos psicológicos, claustrofobia, ansiedade, estresse. Aí eu falo um pouco dos tipos de colapso e por que que é importante isso para que a gente possa ter uma ideia da estratégia que as equipes vão tomar e se é a probabilidade de ter vítimas vivas ou não. Então, colapso apoiado do piso ou oblíquo, então a gente considera o vão onde possivelmente tem as vítimas para a gente fazer esse acesso em V, empilhamento, suspenso, e o EPI que a gente tem que utilizar nesse tipo de ocorrência. Então, a gente vai ter que ter necessariamente proteção para a cabeça, facial ocular, auricular, respiratório, corporal e para as extremidades. Então, essa parte é importante destacar que todo o profissional que tiver no atendimento dessa ocorrência, se tiver trabalhando nos escombros, na área quente que a gente chama ou no ponto de trabalho necessariamente vai ter que estar utilizando esse EPI, porque os riscos ali são muito grandes. Então, eu vou passar das operações de busca como é que funciona, mas em necessitando uma equipe médica chegar até o local é necessário que esteja paramentado devido aos riscos. E a partir daí eu passo a falar de como que se desenvolve uma operação de busca e resgate e estrutura colapsada. Então, ela é basicamente desenvolvida em cinco etapas. Então, a primeira delas é cumprir os oito passos do SCI. Vou falar rapidinho o que é o SCI, uma ferramenta de gestão adotada pelo Estado do Paraná por diversos países do mundo, que tem por objetivo principal fazer com que as várias agências que estão trabalhando no mesmo evento utilizem nomenclatura comum, terminologia comum, a comunicação flua de forma melhor. Segundo passo é validar a existência de vítimas, ou seja, as vítimas que eu estou visualizando, as vítimas superficiais, que não vão ser necessárias equipes de remoção de escombro, acesso. Aplicar o método de triagem start, então, para o atendimento de múltiplas vítimas. então, se as equipes de primeira resposta visualizam essas vítimas, vão ter que aplicar esse método para classificar, na sequência, fazer a remoção delas para a área de concentração de vítimas, estabelecida ali conforme o protocolo do sistema de comando incidentes, para daí, então, entrar as equipes especializadas de busca e localização e estabilização e transporte. Então, essa é a dinâmica de uma ocorrência dessa natureza. Então, é um pouco do SCI, eu já comentei, uma ferramenta de gestão, que quem não tem o conhecimento e se propõe a trabalhar, é importante, porque todas as agências estão utilizando e é protocolo do Estado do Paraná. Então, se baseia ali em planejamento, organização, direção e controle de incidentes. E aqui, aqueles passos que eu comentei. Então, o início da operação, estabelecer o SCI, verificar as vítimas, aplicar o método do Start, e daí sim, entraria as equipes especializadas em busca e localização e sinalização para daí fazer os acessos. E como que é essa busca e localização? Quais são as técnicas que a gente utiliza? Primeira técnica que a gente utiliza é a técnica chamada escuta. Então, a gente tem duas imagens ali, que é, a equipe de Breck vai percorrer por cima dos escombros ali, com o visual e chamando, tentando escutar as vítimas. Não sei se viram no vídeo ali de Guaratuba. Está me ouvindo, o Cornel Marquesi ali, que acho que ele é capitão na época, ele pede para todo mundo ficar em silêncio ali, estava, não tinha protocolos ainda, não tinha isolamento, mas o objetivo dessa técnica é escutar as vítimas, sinalizar, para daí fazer os acessos. Então, a primeira técnica é essa. não tendo efeito, evolui para as técnicas ali de busca e resgate com cães ou busca com aparelhos, busca técnica, que a gente chama, para tentar localizar as vítimas que não estão no visual ou que não respondem. E a partir das vítimas localizadas, aí sim, entrariam as equipes para fazer os acessos, remoção de escombro e daí horas e horas até chegar naquela vítima localizada ou indicada por um cão ou com algum equipamento especializado. Voltando, então, ao marco de resposta, eu coloquei isso para a gente relembrar, para dizer como que funciona esse atendimento aqui no Estado do Paraná. Então, o Estado do Paraná, ele tem uma iniciativa da Defesa Civil Estadual, recentemente, o ano passado, foram adquiridos e foi estabelecido a Força Tarefa Estadual que envolve atendimento de desastres. Então, inicialmente, se propôs ali atividade de busca e resgate em estrutura colapsada e atividade de alagamento, enchente, salvamento em águas rápidas. dois minutos do capitão. Tá, então, o que foi feito aí nessa atividade? Foram comprados vários equipamentos e capacitados dez bombeiros com equipamentos aí de primeira qualidade de cada unidade operacional do Estado, então, das 16 unidades operacionais. Em havendo um evento de busca e resgate em estrutura colapsada, esses bombeiros capacitados de cada unidade vão dar a primeira resposta e as outras 16 unidades podem ser imobilizadas para formar essa força-tarefa e dar esse atendimento. Isso considerando uma equipe nível leve e busca superficial. Em sendo necessário o apoio especializado, aí nós temos ali a unidade que eu trabalho, que é o Goste, que daí entraria ali com os cães, a gente tem os cães de busca, tem os equipamentos de escoramento, de acessos, para fazer adentrar as estruturas e dar esse apoio aí nessa atividade. Então, a dinâmica de atendimento desse tipo de ocorrência no estado do Paranaense. Então, todas as unidades têm condições e com a força-tarefa é possível que esses bombeiros capacitados desloquem de várias unidades compondo um efetivo maior. Então, por exemplo, uma ocorrência aqui em Curitiba, a gente consegue mobilizar 160 bombeiros capacitados e com equipamentos para essa ocorrência e mais um efetivo especializado com busca com cães, enfim, para atendimento dessa ocorrência. Para atender o interior do estado, então, a gente tem conta com o apoio do Batalhão de Operações Aéreas, da Polícia Militar e transporte terrestre. E o que fica, assim, com relação a esse tipo de ocorrência? O que é importante destacar? que nós aqui que se propomos a atender essa ocorrência, a gente tem que ter em mente que são ocorrências que exigem uma certa proficiência, que tem um risco muito grande e que existem equipes especializadas para esse atendimento. Então, é importante a gente atentar isso, atendimento para o hospitalar, não entrar nos pontos de risco, nas áreas de risco, áreas de atenção sem o equipamento, sem o conhecimento, aguardar que as equipes façam isso, aguardar o acionamento para a equipe médica chegar ou a solicitação ou realizar capacitações nessa área, e também ficar na guarda para retirada de vítimas. Então, seria isso, coloco os contatos à disposição, a ideia era justamente passar isso e as perguntas para depois. Obrigado. Agradecemos ao capitão Lanzeto pela palestra, convidamos ele a se sentar aqui na mesa, já subimos, já foi convidado à mesa também os dois debatedores, o doutor Márcio Luiz Mugaroli e o doutor René Aveleda, e agora vamos convidar a próxima palestrante, a doutora Michele, Doutora Michele Mampin Gripa, graduada em Medicina pela PUC Paraná, residência de Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica, do Estocal de Rio e Santa Casa e médica do SEAT desde 2010. É em estrutura da TLS, médica plantonista de resgate aéreo, BP Moa, SAMU, SEAT. Boa noite. Hoje eu não estou com a moderadora, era a intenção até o final do ano, mas hoje eu vou falar. Então, o tema hoje proposto para mim foi sobre queimaduras, até seria uma sequência da aula do doutor Edson que era sobre produtos perigosos, mas houve essa pequena intercorrência aí. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao doutor Ascioli, ao doutor João, pelo convite à comissão organizadora e gostaria de fazer também três agradecimentos que colaboraram com a minha aula. Foi o doutor René, que está na mesa, o doutor Stefanelli, do Grau São Paulo e o meu professor, doutor Rogério Bittencourt. Então, vamos lá. Vamos dar sequência. Primeiro, quando a gente fala em queimadura, nós temos que saber quais são os tipos de queimadura. Não existe a queimadura por fogo, não existe a queimadura por água quente, não, existem vários tipos. Existem as queimaduras térmicas, calor e frio, só salientando que a queimadura por frio, por ser mais raro e devido ao tempo restrito, não vou falar nessa oportunidade. As queimaduras químicas, extrema importância e as queimaduras elétricas. Então, agora eu vou passar para vocês um vídeo bem rapidinho. Vocês estão de plantão, assumindo o plantão, chegaram bem sossegado, estão lá, sentados e chamam para uma ocorrência. Viliano, se é possível? Vocês chegam e se deparam com essa situação? Uma colisão, um automóvel, uma pessoa... Eu estava brincando. Moça, ela está abrindo agora, se eu for. Incendiando. E agora vem. Nunca presenciei uma situação dessa, graças a Deus, já presenciei corpos carbonizados, mas isso, graças a Deus, nunca. Muito bem. E agora? Por onde eu começo? Primeiramente, se você está com uma equipe do bombeiro junto que pode fazer o resgate dessa vítima, ótimo, você não vai lá no meio do fogo pegar a vítima. Mas vamos considerar que essa vítima está no interior da sua ambulância. Uma vítima, uma grande queimada. Por onde? Como é que eu vou tratar essa vítima? Eu, no pré-hospitalar, o que eu posso fazer para ajudar essa vítima que está na minha ambulância extremamente queimada precisando da ajuda? Então, vamos lá. Iniciando. Queimaduras por calor. É alta a mortalidade e morbidade dessas lesões. Como é que eu vou começar? Eu vou começar pelos princípios básicos de reanimação inicial do trauma. Se eu sou uma ambulância básica, é o BLS. Se eu sou avançada, vai ser o ATLS com algumas particularidades relacionadas ao queimado. Vou iniciar pela remoção do ambiente causador. Vou verificar se há ou não comprometimento das vias aéreas. Se tem ou não lesões por inalação, que existem algumas características que nós vamos comentar mais para frente. Vou iniciar ou não o volume para essa vítima? Mas não teve perda de sangue? Ela não está chocada? Preciso fazer volume? Vou realizar controle da hipotermia. Vou pensar em lesões mecânicas associadas. Esse caso foi uma colisão de carro. Será que ela não tem um trauma torácico? Não tem o TCE? Não tem uma fratura de pélvica associada? Pode. E a gente tem sempre que lembrar que quando a gente vai tratar um grande queimado isolado, existe uma grande diferença que é o quê? a extensa resposta inflamatória sistêmica. Geralmente, a resposta do volume dele não é por perda de sangue. Na verdade, é por uma resposta inflamatória por lesões de capilares. Então, na verdade, a gente está tratando, quando não associado a trauma, a gente está tratando um doente que está extremamente inflamado. Então, vamos lá. Primeiro, por definição, o que é um grande queimado? Um grande queimado são crianças ou extremos de idade, idosos acima de 60, que apresentam queimaduras de pelo menos segundo grau ou terceiro grau que acometem acima de 10% da superfície corporal, da superfície corporal, ou seja, 10% da superfície corporal queimada. Ou adultos acima de 20% da superfície corporal. Quando, tudo que eu coloquei aqui nessa aula foi referente ao tratamento de um grande queimado, das alterações metabólicas que acontecem nesse grande queimado. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso interromper o processo. Retirar a vítima desse ambiente hostil, remoção completa das vestimentas. Sim, a vítima está no interior da ambulância, eu preciso retirar toda a roupa dele, mas a roupa está grudada, é um nylon. O que eu faço? Jogo um sorinho ali e vou tirando devagarzinho? O que vocês acham? Sim ou não? Não vai continuar queimando? Não, não tira. Roupa que está grudada permanece grudada e essa limpeza vai ser feita no interior do hospital sob sedação. Consequentemente, a prevenção da hipotermia e o que eu quis dizer quando eu falei com identificar as manobras utilizadas para apagar o fogo. vamos imaginar uma situação numa vítima que está pegando fogo e ela sai correndo, ela se joga no chão, ela acha que ela está na frente para tentar apagar o fogo, ela se joga no Rio Belém. Vocês acham isso importante passar essa situação para o médico que vai receber dentro do hospital? Sim, o paciente que está extremamente contaminada, o paciente que está sujo. Então, é importante quando a hora que vai fazer a história saber se essa vítima ou não usou algum método para cessar o processo de queimadura. Então, vamos lá, vias aéreas. Então, vamos começar o nosso ABCDE. Vamos atender essa vítima. Primeiro, eu tenho que saber que uma vítima de queimadura, um grande queimado, ele tem um constante risco de obstrução, seja por lesão direta, seja por edema. Que nem eu falei para você, o grande queimado, ele é um doente que produz uma resposta inflamatória sistêmica, é um doente que pode produzir edema sistêmico. Então, eu sempre tenho que estar me antevendo ao que pode acontecer. Por isso que eu coloquei locais de queimadura, extensão da queimadura, profundidade, tudo isso eu tenho que estar ciente para já me antever às minhas manobras. queimaduras na cabeça, na face, lesões inalatórias, que eu vou detalhar um pouco mais para frente, e trauma associado, eu sempre tenho que pensar em garantir a minha via aérea. Segundo o American Burn Life Support, a BLS, ele tem bem estabelecido quais são as indicações de uma intubação orotraqueal precoce. Eu coloquei várias, escrevi bastante, mas assim, é isso que vai definir a nossa conduta na ambulância, no pré-hospitalar, ou eu sou uma ambulância básica, vai definir que eu preciso chamar um suporte avançado, terrestre ou aéreo. Então, essas indicações são fundamentais no atendimento do grande queimado, que é nesse momento que a gente perde esse timing, a gente não entuba mais o doente, depois vai para uma via aérea cirúrgica. Então, quando a gente vai partir para uma intubação precoce? Sinais evidentes de obstrução de vias aéreas, rouquidão, estridor, uso da musculatura respiratória acessória, da musculatura intercostal, retração external, extensão da queimadura, superfície corporal queimada, acima de 40% a 50%, queimadura facial extensa e profunda, chamuscamento dos cílios, não tem mais cílios, fibrícias nasais, você olha no nariz, está tudo queimadinho os pelinhos do nariz, queimadura dentro da boca, muitas das vezes, você chega para atender a vítima, ela está consciente, ela está conversando, peça para abrir a boca, olha a via aérea, olha a secreção dessa vítima, que vai apresentar depósitos de carbono na boca, espectração carbonácea, ele pode relatar dificuldade para engolir, dor para engolir, maldino, desfagia, e também, quando você olhar, vai ter um eritema em orofaringe. Também, sinais de comprometimento ventilatório, incapacidade de expelir secreções, fadiga respiratória, ventilação ou oxigenação ruins, diminuição do nível de consciência, principalmente em vítimas que estão, ambientes confinados, que pegou fogo em lugares fechados, inalaram muita fumaça. No caso de transferências, se nessa transferência eu não tenho ninguém que possa, esteja capacitado a realizar uma intubação, eu tenho que de antemão já realizar essa intubação e não durante o transporte. E eu coloquei aqui uma questão importante, se eu vou intubar essa vítima, eu tenho que usar nos adultos um tubo no mínimo 7,5% e na crianças 4,5%, só que claro, vai depender da idade e tamanho da criança. Por que isso? Alguém pode me ajudar? Por que eu uso um tubo 7,5% ou 8% no adulto? Ninguém? Participe, gente, comigo? Não fique com vergonha. Tá, porque assim, se é um doente que eu estou suspeitando de uma via aérea que vai ser comprometida, provavelmente ele inalou fumaça, ele inalou gases quentes. Eu vou precisar no exame específico depois na internação. Que exame que eu vou precisar? Uma broncoscopia. E no tubo 8, no 7,5%, o broncoscópico passa. Mas tubos menores, não. E estubar um paciente grande queimado que está aí demaciado, sem tubar de novo, é muito arriscado. Então aqui, nós falamos todas as características. Vocês podem me ajudar? Porque nessa vítima, ela está acordada, está consciente, está conversando. Não, está bem, está coradinho. Por que eu pensaria em tubar uma vítima dessa? Quais características que ele apresenta que me chamam a atenção? Queimadura em face. Está óbvio. O que mais? Não tem pelinhos no nariz. Muito bem, doutor Nagaroli. Onde mais que não tem pelinho? Sobrancelha está queimada. Cílios estão queimados. A face está queimada. Com certeza, esse doente inalou fumaça, inalou gases quentes. Quem participou do Sbite deve se lembrar dessa foto. Doutor Stefanelli. Na sequência, o que mais que essa vítima apresenta? Mesmas coisas. Ali, não tem pelinho no nariz, que nem o doutor Nagaroli comentou. Os cílios estão queimados, as sobrancelhas queimadas, queimadura na face, a boca está queimada. A boca, olha o ritema que ele tem na boca. Então, essa é uma vítima que eu tenho que me antecipar. Eu preciso garantir a via aérea dessa vítima. Senão, ele pode, a qualquer momento, evoluir para um edema difuso e eu não conseguir fazer, ele fechar a via aérea, eu não conseguir fazer intubação e ter que fazer uma via aérea cirúrgica. Aqui mostrando, do lado esquerdo meu, uma, estou com o laringoscópio e vejo que, normal, do lado esquerdo. Desse lado, olha a hiperemia que apresenta na mucosa, olha o edema que já está se apresentando. Por isso, a necessidade precoce da intubação. Com relação à ventilação, raramente, as lesões de ventilação vão ser por lesão direta, não vai atingir as vias aéreas inferiores. Geralmente, a inalação de vapor superaquecido ou gases inflamáveis. A ventilação, vamos ter três principais causas que vão alterar o nosso B, que vão alterar a nossa ventilação, que é o quê? Hipóxia, intoxicação por monóxido de carbono e lesão por inalação de fumaça. Vamos falar primeiro da hipóxia. A hipóxia pode até ser por uma lesão inalatória, já posso estar com o edema estabelecido, já posso estar com obstrução. Nunca esquecer, que eu vou comentar ali mais para baixo, de lesões traumáticas associadas que podem estar me levando a essa hipóxia. Ventilação inadequada por queimaduras circunferenciais do tórax. Isso acontece geralmente, queimaduras de terceiro grau que acometem o tórax de maneira circunferencial que o paciente não consegue expandir. Nesse momento, se essa lesão está causando alteração no drive ventilatório, eu preciso intervir no pré-operatório fazendo a escarotomia. Isso depois eu vou comentar mais para frente. Nesses casos, sempre ofertar oxigênio. O paciente está com saturação baixa, ofertar oxigênio. Aí eu vou primeiro ver a necessidade ou não, se vai precisar de uma intubação. Intoxicação por monóxido de carbono. sempre, 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 sempre suspeitar em pacientes que estão em ambientes confinados. Pegou fogo numa casa, o paciente estava dentro do quarto, ou numa fábrica, num lugar fechado, enfim, o paciente está em ambiente fechado, algum grau de contaminação para monóxido de carbono ele tem. O diagnóstico é pela história, aonde esse doente estava, como que ele foi resgatado, como que foi encontrado. e medida direta da carboxia hemoglobina, que é feita através da gasometria no intrahospitalar. Níveis de carboxia hemoglobina abaixo de 20% é assintomático. Veja, 20%, não é pouca coisa, mas os pacientes são assintomáticos. Já níveis mais elevados, produz clínica. Cefaléia e náusea, em torno de 20% a 30%. Confusão, 30% a 40%. coma, já tem 40% a 60% da carboxia hemoglobina. Já acima de 60%, daí é incompatível com a vida, daí é morte. Então, o que que acontece? O monóxido de carbono, ele tem uma grande afinidade pela hemoglobina, cerca de 240 vezes maior. Então, ele entra na corrente sanguínea, ele tira o oxigênio da hemoglobina, ele chama dissociação da oxi hemoglobina, e ocupa o lugar do oxigênio. Ele tem uma vida de em torno de 250 minutos, em torno de 4 horas em ar ambiente, mas cai para 40 minutos com oxigênio a 100%. Então, como eu comentei anteriormente, sempre suspeitar inalação, intoxicação por monóxido de carbono nos meus pacientes assintomáticos, e oferecer oxigênio em alto fluxo, máscara unidirecional com reservatório em torno de 4 a 6 horas. A única ressalva desse oxigênio a 100% é em pacientes com DPOC. Tem que monitorar esse paciente por causa da alteração que ele tem de centro respiratório. O que eu quis mostrar com essa foto aqui? Alguém pode me ajudar? Nós temos um monitor mostrando aqui uma saturação de 98% num paciente queimado, um grande queimado. O que eu quis mostrar é colocar o 2 de oxímetro. Muito bem. Ótimo. Você que assistiu a aula da Sbite, o que foi falado lá? Que o monitor do oxímetro, ele não lê, ele não sabe diferenciar se ele está lendo monóxido ou está lendo oxigênio. Então, está tudo ótimo. 98%, chega a 100%. Só que ele está totalmente intoxicado por monóxido de carbono. Então, não confie em pacientes intoxicados por monóxido de carbono. Não confie no monitor, no oxímetro. Você tem que ir pela história do doente. E esse aqui? Está tranquilinho. Coradinho, deve estar com uma saturação boa, 98 a 100. Bonitinho. Então, ele está em óbito. Esse é um óbito por intoxicação por monóxido de carbono. Não é uma condição comum de se ver. É uma condição até um pouco mais rara. Mas, aquilo que eu comentei para vocês, que a intoxicação acima de 60% produz morte, vai produzir essa coloração vermelho-cereja, mas é uma situação um pouco mais rara. E a inalação de produtos de combustão? Bom, geralmente são partículas de carbono e fumaças tóxicas que se depositam nos bronquíolos distais, acarretando dano e morte das células da mucosa. Essas células da mucosa produzem, essa morte celular, produz os debris celulares que vão obstruindo esses bronquíolos e como consequência pode apresentar pneumonia, telectasias, enfim, várias complicações respiratórias. E além do que, essa resposta inflamatória na árvore tracheobronquia, principalmente nos bronquíolos distais, produz um edema na parede dos alvéolos que faz com que o O2 que chega ele não consegue fazer uma troca de forma adequada, levando também a baixa oferta de oxigênio. E o que é muito importante, se eu pego dois doentes queimados, um 50%, outro 50%, um foi uma queimadura que ele não teve inalação por produtos de combustão, o outro inalou. A chance do que inalou de morte, ela dobra. A gravidade, então, da questão dessa inalação de produtos de combustão. E o que que a American Burn Life Support usou como critérios para o diagnóstico de inalação de produtos de combustão? Primeiro, teve história ao agente combustível, ou seja, aquelas fumaças enegrecidas, o paciente esteve exposto a isso, e sinais de exposição à fumaça na via aérea inferior, através do que? Da broncoscopia. Então, tem que fechar esses dois critérios para fechar o diagnóstico por inalação de produtos de combustão. Estava aqui, imagina, está no meio do incêndio com a fumaça assim, e essa foto de baixo, de onde que é? Boate Kiss, todo mundo já sabe, todo mundo já viu, todo mundo já foi bastante falado, mas a intoxicação por cianeto, produtos plásticos, enfim, da combustão de produtos, e que muitos desses morreram justamente pela intoxicação do cianeto, que existe um antídoto que não é disponível, não era pelo menos disponível no Brasil, sei que o kit, cada kit custa em torno de 500 reais por unidade, né, desse antídoto. Aqui também, mostra, né, as pessoas expostas sem proteção a essa fumaça tóxica, e aqui, onde os corpos foram colocados para identificação, pode ver que muitos não apresentam, assim, queimaduras extensas, mas foi a morte por inalação de produtos de combustão. Aqui, um artigo do Reino Unido em que ele fala da... o manejo crítico, né, e severo das lesões por inalação, das lesões inalatórias. Veja aqui, é um artigo agora recente, de 2017, mas que ele fala dos fatores de riscos para a lesão por inalação, que é muito o que a gente comentou até agora, né, que a exposição à fumaça, a químicos, a duração, o tempo de exposição, as substâncias que foram queimadas como plásticos, a obtenção de... fatalidades na cena como paradas cardíacas, enfim, e sinais clínicos como espectoração carbonácea, a evidência de queimadura da face no pescoço, a queimadura de orofaringe, a queimadura dos pelinhos nasais, que estão falando aqui também, hemoptise, alteração da voz, então tudo que a gente comentou está sendo repetido por um artigo extremamente recente agora de 2017. Só lembrando que esses dados eu tirei todos do ATLS décima edição, tá? Então mostrando como está atual e como esse artigo corrobora o que a gente está falando. Ótimo, circulação. nem sempre a avaliação da circulação é fácil. Geralmente o paciente tem extremidades que estão queimadas, difícil ver a capilaridade, difícil estar aí demaciado, difícil ver o enchimento capilar. Eu tenho que descartar outras lesões, ele pode ser um politraumatizado associado. Então, na verdade, quando eu vou restabelecer o volume de um grande queimado, exclusivamente um grande queimado, eu não estou restabelecendo o volume por choque hipovolêmico, eu estou restabelecendo, digo sangue, ele é hipovolêmico, mas não é perda de sangue, é uma alteração dos capilares, ele está extremamente demaciado, ele está vasodilatado, ele está perdendo pelos capilares. Então, é isso que eu estou correndo atrás quando eu vou fazer a reanimação desse doente. O que o Ateliê, décima edição, preconiza? Dois acessos venosos calibrosos, no mínimo 18, a nona edição eu falava em 16, agora é 18. Preferencialmente membros superiores. Pode ser através da pele queimada? Sim, pode. Evitar membros inferiores pelo risco de flebite, e ele fala até em flebite séptica de ver safena. Se não é possível membros superiores, eu vou tentar um acesso central ou até uma intraóssia, mudar quando possível. Preferencialmente ringer lactato, como geralmente o volume que a gente faz é um volume grande, por que não soro fisiológico? Para evitar o que se chama de acidose hiperclorêmica. Então, de preferência, usar ringer lactato. E, o quanto antes, sondagem visical. Pode ser feita até no pré, mas geralmente é uma manobra feita no intra. Ainda se usa a fórmula de Parkland, todos a devem conhecer, só que, o que mudou na décima edição do ATLS? Antes, era de 2 a 4 ml por peso por porcentagem por porcentagem da superfície corporal queimada. Agora, está estabelecido que para adultos é 2 ml vezes o peso, vezes a porcentagem da superfície corporal queimada. Isso não mudou. Metade do volume nas primeiras 8 horas, outra metade nas 16 horas. Lembrando que, essa metade nas 16 horas, o que vai definir, se vão ser feitos mesmo todo o restante, vai ser avaliação clínica e principalmente débito urinário, que eu vou falar aqui na sequência. Crianças, ficou estabelecido 3 ml vezes o peso, vezes a porcentagem da superfície corporal queimada. E crianças menores, abaixo de 30 quilos, associar soro glucosado 5%, evitando hipoglicemia. Com relação ao débito urinário, que é muito importante na reanimação do queimado, adultos, o objetivo a ser atingido é 0,5 ml por quilo hora ou crianças, 1 ml por quilo hora nas crianças menores. Aqui tem uma tabela, essa é a tabela aqui do ATLS, décima edição, então mostra aqui, adultos ou crianças acima de 14 anos, a fórmula de Parkland com 2 ml e a objetivo do débito urinário, 0,5 ml por quilo hora ou 30, 50 ml hora. Crianças menores, 3 ml por quilo por porcentagem corporal queimada e crianças menores, 3 ml se lembrando de acrescentar o ringer lactato. E queimaduras elétricas que vou falar um pouco mais pra frente, continua estabelecido os 4 ml de ringer lactato vezes o peso vezes a porcentagem corporal queimada e aumenta um pouco o objetivo do débito urinário que é de 1 a 1,5 por quilo por hora até clareamento da urina caso apresente a rabdomiolis. Quando a gente fala em superfície corporal queimada ainda se utiliza-se a regra dos 9. Essa regra foi criada por um médico chamado Wallace em 1951 e ainda não se achou outra maneira mais adequada de substituir o cálculo dessa porcentagem. Se eu vou calcular a área e eu achei que a área está irregular eu não consigo definir bem ao certo quanto é eu vou pegar a palma da mão do doente e vou definir representar 1%. Então eu defino a área através da palma da mão do doente para ter uma área estimada. Lembrando que queimaduras superficiais de primeiro grau não conta não entra nesse cálculo são queimaduras de segundo grau para frente. E criança difere do adulto o que? O que é tão diferente da criança para o adulto? Cabeça muito bem a cabeça da criança quando a gente vai calcular é o dobro do adulto vou mostrar aqui rapidinho então aqui a criança a cabeça a frente e atrás 18% no adulto a cabeça toda é 9% e as perninhas também são um pouco menos do que no adulto e o dorso mas isso ainda continua vigente essa foto também é dessa medição profundidade por que é importante saber profundidade? Para avaliar a gravidade planejar tratamento e prever resultados funcionais e estéticos para esse doente primeiro grau vai ter itema, dor ausência de bolhas epiderme intacta isso é muito importante epiderme intacta dor é moderada o famoso torrão que a gente toma na praia segundo grau ou espessura parcial aparência vermelha ou mosqueada presença de bolhas e edema hipersensível a dor e lacrimejante então aqui exemplos de queimaduras de segundo grau terceiro grau ou espessura total costumam ser escuras ou esbranquiçadas aspecto de couro ou cera indolor geralmente seca e geralmente o edema porque geralmente se tem um dos terceiros graus tem outras associadas o edema ao redor então aqui lesões características de terceiro grau está vendo que nessa mãozinha está até destacando essa região que é uma queimadura que pegou toda a espessura da derme atingindo o tecido celular subcutâneo tem um trabalho esse trabalho aqui também do Reino Unido em que ele mostra uma classificação que até na plástica era o que a gente utilizava a gente utiliza em que ele caracteriza queimadura superficial como primeiro grau com a derme intacta superficial parcial superficial profunda em que acomete a profunda vai atingir os folículos pilosos ou um pouco abaixo e o terceiro grau que é a espessura total então o segundo grau superficial e profunda primeiro grau segundo grau superficial e profunda terceiro grau e um quarto grau que vai atingir já está exposto músculos ossos enfim estruturas mais profundas então aqui mostrando primeiro grau aquela de cima na B segundo grau superficial veja uma lesão avermelhada se eu comprimir a lesão ela vai clarear vai o enchimento ela vai diminuir e vai retornar já na segunda não veja que é uma lesão mosqueada já ter alteração dos capilares não vai alterar quando eu comprimir e na falta de espessura total e eu vou passar o tempo analgesia bom Renê não vai pra cá analgesia bom primeiro grau analgésicos comuns segundo grau opioides endovenosos terceiro grau opioides endovenosos mas mais pelas lesões associadas e o tratamento concomitante que vai ser feito que é cirúrgico no segundo grau como é que nós podemos atuar na ambulância com queimadura segundo grau que a gente pega bastante nós temos disponíveis as medicações temos morfina na nossa ambulância temos fentanil e uma medicação muito boa também a ketamina fermente associada ao meio de azepínico produz uma analgesia bastante boa quando não associada a um traumatismo craniano mas a gente alguns artigos estão dizendo que isso também já não está mais tendo aí vai passar tá cuidados com a ferida então vamos lá gente assim ó de tudo da aula eu queria que vocês gravassem a questão das vias aéreas de antecipar as lesões chamar o apoio avançado ou intervir o apoio avançado ao local entubar o quanto antes e é esse slide cuidados com a ferida sempre cobertura com pano limpo e seco não romper as bolinhas dá vontade mas não roubam as bolinhas deixem elas lá tá isso depois vai ser feito no ambiente estéreo no centro cirúrgico tá remover substâncias presentes muitas vezes vão atender queimaduras menores tem pó de café teia de aranha isso é comum remover isso lavar essas lesões e não usar soro fisiológico água fria em doentes com queimaduras extensas acima de 10% da superfície corporal queimada não existe aquela história vamos lavar o doente inteiro refrescar o doente inteiro porque ele está queimado vai aliviar a dor não cubra o doente fecha essas lesões a queimadura de segundo grau com a passagem do ar ela dói porque ela está com as determinações nervosas expostas a epiderme não está mais intacta ela dói muito nós temos que fechar essas lesões e não ficar rigando com soro levando o paciente a uma hipotermia ok claro queimei o dedo vou enfiar abaixo da torneira tudo bem queimei a ponta do pé mas uma queimadura extensa não isso acontece hoje em dia acontece por favor tá bom aqui ainda aquele mesmo artigo do reino unido ele fala que as principais ele cita as principais causas de queimadura pelo mundo relatando que mulher aqui eu estou terminando já a parte de queimadura térmica tá falta só o restinho mulheres e crianças é mais comum se queimar no interior de residência e homens geralmente mais no trabalho ou atividade recreativa fora de casa olha que interessante aqui mostrando as principais causas de queimadura no caso escaldamento por chamas contato elétrica química e outras então a mais comum é por chama acometendo mais adultos de classe econômica mais baixa e mostrando ali também as crianças é mais comum por escaldamento escaldadura também se fala e e se veja não existe tanta diferença entre as classes sociais que isso também tem que ficar muito atento criar essa prevenção na questão de crianças e pensar também que tem que ficar alerta a questão de maus tratos rapidinho então lá queimaduras químicas geralmente exposição a ácidos álcooles ou derivados do petróleo geralmente as álcooles elas são mais sérias porque elas fazem uma necrose liquefeita e penetra mais o tecido e isso profunda mais a lesão tem que ser feita uma rápida remoção e cuidados com a ferida quais são os fatores que influenciam duração do contato a concentração e a quantidade do agente remover os pós secos e também tomar cuidado para que a gente não se queime com o agente irrigação com água por 20 a 30 minutos na área cometida agentes neutralizantes nunca utilizar porque produzem calor e podem piorar a queimadura e queimadura nos olhos por álcool irrigação por 8 horas ih ferrou então lá uma queimadura no olho por álcool especialmente feia aqui uma queimadura na mão por um álcool e também vejo uma necrose úmida e aqui uma criança que fez uma tatuagem com rena e produziu alguma reação por algum produto da rena foi uma queimadura aqui também produto químico veja não sei dizer qual produto mas uma queimadura extensa e grave segundo grau profunda já iniciando o tratamento com enxertos de pele aqui a sequência desse doente bom as elétricas lembrando que geralmente produz pelo menos duas lesões entrada e saída e lembrando que o que a gente vê é a ponta do iceberg toda a corrente que passa vai produzir lesão aqui são algumas algumas características só falando que a resistência à corrente elétrica ela varia no nosso corpo tá em sentido crescente ou seja do menos resistente para o mais resistente são os nervos vasos sanguíneos músculo pele tendões e ossos lembrando que quando a corrente passa pelos tecidos tem lesões a lesão duas vezes primeiro a própria queimadura pelo calor da corrente e a necrose causada pela trombose dos vasos que acaba fazendo com que não chegue sangue nesse tecido então lesa duas vezes o que a gente tem que se preocupar muito na questão da queimadura elétrica é que a lesão no músculo é muito intensa produzindo o que? rabidomiólise com liberação de mioglobina e isso faz com que tenha lesão nos túbulos renais podendo levar uma ciência renal aguda aí sim nessas vítimas a forma de parkland é 4 ml vezes o peso vezes a porcentagem da superfície corporal queimada lembrando que a urina o objetivo é atingir 100 ml hora tá em adultos 1 a 1,5 e nas crianças abaixo de 30 e lembrar também o que? quando o músculo ele é lesionado ele produz um edema esse edema ele pode ser tão intenso levando a uma síndrome compartimental isso é uma emergência tem que ser feita o que? a faciotomia na faciotomia não é abrir a pele é abrir a fáscia do músculo porque o músculo ele é inelástico desculpa a fáscia ela é inelástica e vai acabar fazendo com que evolua com uma necrose dessa musculatura perdendo a função do membro aqui provavelmente entrada geralmente entra pela mão sai pelo pé e aqui mostrando uma faciotomia com abertura total da fáscia aqui são alguns critérios que eu coloquei não vai dar tempo de eu falar tudo mas alguns critérios para transferência para centros específicos de queimado hoje no Paraná nós temos dois centros específicos aqui em Curitiba que é o hospital evangélico quinto andar que é o CCQ e em Londrina em Cascavel foi tentado implantar mas foi a não vingou aqui são os critérios e lembrando que esses pacientes queimados graves eles precisam de um cuidado multiprofissional um pré-hospitalar bem feito vai precisar de cirurgião geral cirurgião plástica um clínico geral ortopedista a enfermagem fisioterapeuta psicólogo nutricionista por isso a importância desses pacientes serem tratados em centros específicos de queimado no caso esses grandes queimados porque olha só se não é tratado de maneira adequada desde o início a sequela é para o resto da vida ainda mais quando acomete algumas áreas específicas como cabeça pescoço genitália mãos pés por isso que esse doente precisa de um tratamento adequado veja uma criança poderia ter evoluído da mesma forma que aquela outra porque a ferida com o passar do tempo ela continua trabalhando e produz a contratura isso é patológico essa moça no caso foi tratada no centro específico essa outra criança imagina uma criança não ia andar com esse pé tratado de maneira adequada e aqui esse foi um dos primeiros casos de transplante de face é um bombeiro com esse grau de queimadura qualidade de vida zero foi um dos primeiros casos de transplante de face que está se encaminhando para isso agora a nível mundial Brasil ainda não e aqui mostrando o efeito da admissão primária dos queimados nos centros de queimado que o tempo de externação é menor a reabilitação é maior que o único critério já justifica a transferência e em homenagem ao setembro amarelo um trabalho mostrando aqui da Intentional Staff Inflicted Burn Injuries uma revisão da literatura da autoagressão quando eu fiz a residência a gente passa dois meses direto lá no evangélico dois meses ininterruptos e são N as causas de queimadura maus tratos funcionário da Coppel queimado nos postes e uma das causas muito comuns é a tentativa do suicídio que deixa sequelas irreparáveis para o resto da vida ainda mais se não é tratado num grande centro de queimada gente desculpa a correria agora no final não deu para falar tudo mas é isso aí obrigada agradecemos a doutora Michelle não precisava ter corrido tanto não eu não ia suspender a sua palavra não podia continuar vamos convidar então o terceiro palestrante doutor João Cláudio doutor João Cláudio Campos Pereira especialista de cirurgia cardiovascular pela Universidade de Fidel do Planar professor do curso de medicina na faculdade pequeno príncipe anticipina hipropedêutica trauma e emergência médico do Ciate Curitiba médico de resgate aéreo do batalhão do curso militar de operações aéreas diretor médico do SAMU litoral diretor da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático Sobrasa diretor médico da ABRES Associação Brasileira de Resgate e Salvamento médico médico do SAMU Paranaguá instrutor da TLS instrutor da Escola Estadual de Saúde do Paraná vai falar sobre choque então para nós Bom Boa noite a todos Bom inicialmente só para a gente esclarecer eu sei que o doutor Acelo já falou sobre isso a gente tinha uma outra programação mas acho que o choque foi uma questão que foi pedida em outras situações não estava programada para esse ano e a gente resolveu colocar que aí vou tentar segurar aí o máximo possível dentro dentro do nosso tempo vamos lá pessoal o que que é o choque será que o choque é isso também mas aí se for isso a gente volta para a palestra anterior não tem nada a ver com o que a gente vai falar agora isso aqui também é choque claro que sim mas não é esse choque que é o objetivo do que a gente agora vai trabalhar ok o que que é o choque para a gente o choque é uma coisa bastante complexa e o choque ele foi descrito inicialmente e já em 1872 como um desarranjo grosseiro da máquina da vida ou pior ainda se a gente for ver o que John Collins escreveu foi como uma breve pausa antes de morrer isso já demonstra para a gente que é um tema bastante complexo e com uma gravidade realmente bastante significativa como que a gente vai definir o choque o que é isso o que que acontece no choque aqui tem uma imagem que mostra as hemácias e a gente vai ter uma diminuição de um item que é bastante importante e que participa ativamente do nosso metabolismo celular que é o oxigênio então a gente precisa do oxigênio de forma adequada para que a gente consiga manter a homeostase celular quando a gente tem um quadro de choque por definição a gente tem uma diminuição a gente tem uma diminuição da perfusão tecidual consequentemente a gente não vai conseguir levar o oxigênio de forma adequada até todos os tecidos ok então a perfusão a perfusão tecidual ela acaba caindo e a gente não consegue ter uma adequada resposta aqui uma figura que só mostra para a gente como que é feito aproximadamente o sistema de troca gasosa entre pulmão e os vasos sanguíneos então isso chama-se hematose é quando a gente faz a troca a gente retira gás carbônico e a gente deixa oxigênio e vice-versa ok então o que que é o choque por definição é essa ausência de perfusão tecidual em nível celular que conduz ao metabolismo anaeróbio e isso faz com que haja uma perda da produção de energia necessária para o suporte da vida ok por quê porque a quantidade de ATP que a gente produz no metabolismo anaeróbio é muito inferior ao que a gente produz no metabolismo aeróbio na respiração ok então a gente acaba perdendo a capacidade que nós temos de produção de energia então quando a gente trabalha isso aqui a gente vai falar que o choque ele tem um papel muito grande nos pacientes vítimas de trauma por que isso porque o choque claro que a gente vai dividir o choque em diversas situações mas quando a gente está pensando em trauma a gente está pensando mais num choque hipovolêmico num choque hemorrágico mas é claro que aqui a gente não pode trabalhar só com o trauma os choques eles também podem evoluir de outras maneiras nos pacientes clínicos e a gente vai dividir isso depois para vocês então a gente pode ter o choque obstrutivo o choque cardiogênico a gente pode ter um choque neurogênico que também acontece no paciente vítima de trauma enfim a gente pode ter choque obstrutivo distributivo existem algumas maneiras da gente classificar o choque isso aqui é importante para a gente quando a gente pensa na tolerância à isquemia de alguns órgãos fica muito claro para nós que se a gente está pensando em cérebro coração pulmões a gente tem um tempo muito curto tolerado de isquemia ou seja nós precisamos agir de maneira extremamente rápida para que a gente melhore significativamente a perfusão tessidual quando a gente já está pensando em rins fígados e trato gastrointestinal o tempo é um pouco maior e quando a gente está pensando principalmente em membros músculos ossos pele a gente já consegue ter um tempo de tolerância à isquemia um pouco maior para que haja uma recuperação celular mesmo depois do tempo de isquemia ocorrido ok como que a gente reconhece e por que é importante o reconhecimento do choque por que nós devemos reconhecer o choque quem poderia dizer para a gente por que a gente deve reconhecer por que eu preciso reconhecer o choque inicialmente exatamente isso como a resposta dele eu preciso reconhecer o choque para que eu saiba e institua inicialmente o tratamento que a gente precisa é para isso que a gente faz claro que sim eu preciso instituir o choque o tratamento para esse choque o mais rápido possível quando a gente está pensando em pré-hospitalar que é o nosso objetivo aqui a gente tem que pensar que o reconhecimento do choque nem sempre é uma coisa tão simples a gente não tem tantos itens à disposição para que a gente consiga reconhecer existem alguns choques que tem um reconhecimento mais difícil como é o caso do neurogênico por exemplo e existem situações onde a gente usa recursos específicos intra-hospitalares para definir o tipo de choque por exemplo como eventualmente se a gente for falar no catéter de Swangans a gente pode definir o tipo de choque isso é impossível da gente fazer num ambiente pré-hospitalar os sinais de hipoperfusão que dizem para a gente que esse paciente pode estar em choque eles se manifestam de várias maneiras mas inicialmente a gente pode ter somente manifestação do sistema nervoso central ou seja o paciente pode estar confuso e esse já ser um sinal inicial de choque o paciente pode ter um problema no sistema cardiovascular sem dúvida nenhuma no sistema respiratório pele, rins e extremidades claro que de acordo com esses órgãos a gente vai ter a diferenciação entre a gravidade de cada um dos choques se manifestando o rebaixamento de nível de consciência então pode ser um dos primeiros sinais de choque claro que isso não é uma fórmula matemática mas pode ser um dos primeiros sinais de choque taquicardia redução da pressão arterial e do pulso isso também vai acontecer principalmente da pressão de pulso isso aqui também vai acontecer mas aí em níveis diferentes principalmente da pressão arterial que só vai acontecer no choque se a gente tiver um choque hipovolêmico que é o único que tem classificação os outros choques não tem classificação do choque hipovolêmico o único que a gente vai ter redução de pressão arterial vai ser o grau 3 o único não o 2 o grau 3 a partir do grau 3 a gente tem redução da pressão arterial ok a gente pode ter um paciente com taquipneia a gente pode ter as alterações de pele principalmente uma pele fria pegajosa com palidez e o tempo de enchimento capilar periférico pode estar diminuído a redução do débito urinário ele é extremamente importante para a gente como prognóstico do paciente para a gente avaliar a recuperação do choque porém no ambiente pré-hospitalar isso é muito difícil e por que é muito difícil? porque quando a gente está falando em diurese a gente está falando em meio ml quilo hora um ml quilo hora dois ml quilo hora se for um recém-nascido é muito difícil que a gente consiga no tempo de atendimento pré-hospitalar fazer uma mensuração dessa quantidade de diurese que a gente vai ter então claro que é importante sim a passagem da sonda claro que sim mas para a gente levar isso ao pé da letra em 15 minutos num paciente de 100 quilos a gente está esperando uma quantidade muito pequena de diurese a ponto de a gente poder se basear nela para tomar condutas nesses pacientes então é extremamente importante mas no pré-hospitalar a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui eu mostro o diagrama de Vigars que na realidade a gente não vai trabalhar exatamente o diagrama porque isso daqui fala tudo sobre o que a gente precisa de fisiologia cardiovascular porém o que é importante para nós é o que vem assinado ali na nossa setinha que é a questão do débito cardíaco o que é o débito cardíaco o débito cardíaco ele é um produto que a gente tem entre a frequência cardíaca e o volume sistólico o volume sistólico é aquilo é aquilo é o volume que é ejetado do nosso coração por unidade de tempo então é por batimento cardíaco então a gente faz uma multiplicação e a gente vai ter aí o nosso débito cardíaco que vai variar de acordo com o tamanho enfim diversas maneiras diversas coisas podem acontecer para que isso varie mas geralmente esse débito cardíaco vai ser em torno de 4, 4,5 às vezes 5 litros por minuto depende muito de cada pessoa ok do que que depende o volume sistólico depende da pré-carga o que que é pré-carga é o volume que chega no nosso coração ele depende também da contratilidade miocárdica e depende da pós-carga então atrás quando sai do coração vamos pensar só do lado esquerdo do coração quando está saindo do coração a gente tem a horta que é o principal vaso que a gente tem o principal vaso arterial que nós temos a horta se ela oferecer uma resistência muito grande se ela estiver muito cheia com uma resistência muito grande a nossa contratilidade miocárdica pode estar prejudicada e vai estar prejudicada porque ela não consegue resistir não consegue vencer a resistência que a gente tem e essa resistência chama-se pós-carga então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui com esses índices que mostram pra gente características importantes do choque e uma coisa que a gente tem um pouco de trabalho às vezes pra lidar é que a gente tem que considerar que a pressão a pressão arterial ela não é igual ao débito cardíaco porque a pressão arterial ela depende sim opa ela depende sim do débito cardíaco porém ela depende de mais um item significativo pra gente que é a resistência vascular periférica então existem alguns tipos de choque como no choque neurogênico por exemplo onde a gente faz vasoplegia onde os vasos eles se dilatam então a gente perde a quantidade significativa uma quantidade significativa de sangue pros órgãos esplâncnicos e essa e essa e essa quantidade de sangue que vai ficar nos membros vai fazer com que a gente tenha uma hipoperfusão bastante significativa nos órgãos fundamentais nos órgãos principais mas que pode ser muito difícil da gente reconhecer um choque como esse porque o paciente ele pode ter um pulso normal ele não vai ter diminuição da perfusão capilar periférica o pulso periférico pode estar normal tá então é muito difícil de reconhecer a gente tem que se basear em outros em outros elementos como por exemplo rebaixamento de nível de consciência ok e claro que se eu tô pensando num choque neurogênico é extremamente importante que a gente se preocupe com uma coisa que muitos locais não se preocupam muito que é com o mecanismo de trauma é cinemática do trauma isso é extremamente importante se eu não associar isso com a cinemática a gente vai ter muita dificuldade pra chegar naquilo que a gente acha que é o correto tá então no pré-osstalar isso aqui é importante pra gente a gente não tem muitos exames o que a gente vai ter basicamente é o bom senso é a avaliação clínica é a propedeutica é a semiologia é isso que vai fazer com que a gente reconheça os tipos de choque e eventualmente já inicie o tratamento pra cada um desses tipos ok então isso aqui a gente já falou o rebaixamento de nível de consciência comportamentos anormais taquicardia redução da pressão a pele fria e pegajosa redução do débito urinário isso aqui é tudo importante pra gente na nossa avaliação que é a avaliação primária que é o mais importante que nós vamos fazer no pré-osstalar isso não quer dizer que a gente não vai fazer a avaliação secundária do paciente no pré-osstalar mas a avaliação primária ela é fundamental e ela pode ser significativa na diferença que a gente vai ter interprognóstico adequado ou inadequado desses nossos pacientes tá como que a gente faz essa avaliação primária o nosso ABCDE claro que a gente não precisa perder muito tempo aqui tá mas a gente tem que entender que o ABCDE ele é fundamental pra gente o que que eu gostaria só de colocar em relação a isso o A pra nós o que que a gente sempre coloca né via aérea aqui eu tô colocando como via aérea mas além da via aérea a gente tem também a proteção de coluna cervical e mais recentemente inclusive o ATLS dessa medição nos apentes de APH tático ele já traz pra gente controle de grandes hemorragias também no ar então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso né a gente chega num local tem um paciente que tem uma amputação traumática de membro que tá sangrando um monte talvez a gente tenha que se preocupar inicialmente com aquela lesão do que com a via aérea tá isso ainda tá em discussão mas o ATLS dessa medição já traz isso pra gente nos apêndices ok tá então avaliação secundária avaliação secundária que a gente vai fazer sinais vitais frequência ventilatória pulso pressão arterial claro e a pressão de pulso é extremamente importante pra gente que é um dos primeiros sinais que vão ser alterados aí tudo bem no trauma qual que é a causa mais comum de choque pra nós a gente já falou isso inicialmente mas a causa mais comum é o choque hemorrágico é hemorragia é o choque bovolêmico tá é onde a gente tem que se basear bastante no trauma pra que a gente chegue né no diagnóstico correto o mais rápido possível e e aonde que a gente sangra tá o que é muito importante pra gente é que a gente tem que pensar em uma situação que muitas vezes a gente não se preocupa tanto com o pré-hospitalar tá principalmente nos ambientes intra-hospitalares a gente tem um pouco de dificuldade nós temos quatro compartimentos que sangram mas na verdade a gente tem que sempre pensar no nosso quinto compartimento tá então a gente tem o nosso floor in the floor ou floor in the floor tá o que que é isso onde a gente sangra a gente sangra em tórax a gente sangra em abdome a gente sangra em pelve em ossos longos agora uma coisa que a gente não se preocupa muitas vezes é com o sangramento externo que é aquele sangramento que é a equipe do pré-hospitalar que vai conseguir resolver às vezes o paciente tem lá uma lesão em couro cabeludo por exemplo que sangra bastante tenho certeza que todos já viram uma lesão de couro cabeludo que sangra bastante o paciente pode ter sangrado um, dois litros no local e chegar sem sangramento na unidade intra-hospitalar e aí a gente não vai conseguir reconhecer o que aconteceu com aquele paciente principalmente se a conversa entre o intra e o pré-hospitalar não for uma conversa de maneira adequada por isso a importância desse tipo de passagem de caso de forma adequada ok então quando a gente tá falando aqui em débito cardíaco o que que pode acontecer com a gente quando a gente diminui o débito a gente diminui o débito por que quando o choque é hipovolêmico porque o nosso volume sistólico cai como a quantidade de sangue que eu tenho no organismo caiu o volume sistólico tende a cair por isso o que que acontece acontece que a gente sobe a frequência cardíaca tá é uma maneira de compensação diminui o volume sistólico sobe a frequência cardíaca tá então esse mecanismo de compensação ele existe pra que a gente consiga manter um débito cardíaco adequado e que a gente consiga manter as funções de maneira adequada vai chegar um momento onde isso não vai mais ser possível o choque ele vai evoluindo e se a gente não tratar se a gente não contiver o choque as coisas vão se complicar ok tudo bem tá então vamos dar sequência aí em relação ao volume que a gente pode perder a gente já falou dos compartimentos mas qual o volume que a gente pode perder e tíbia úmero aproximadamente 750 ml claro que esse valor não é valor fixo depende do tamanho peso de cada pessoa fêmur até 1500 ml numa fratura de fêmur fechada unilateral ou seja eu posso perder uma boa parte da volemia se eu tiver uma fratura bilateral de fêmur mesmo que essa fratura seja fechada pelve 2000 ml abdome tórax praticamente toda a nossa volemia o que que isso diz pra gente eu tenho que tomar muito cuidado com esse tipo de situação o que é bem comum no atendimento pré-ostolar fratura principalmente de fêmur e de pelve são muito complicadas pra gente e a fratura de pelve em algumas situações a gente não consegue perceber de maneira muito fácil não é só palpando a pelve em alguns casos a gente não consegue perceber que realmente tem fratura com crepitações mas novamente a gente tem que lembrar da cinemática do trauma se a cinemática for significativa pra que a gente pense numa fratura de pelve a gente pode sim instituir o tratamento baseado nisso essa tabela ela foi modificada em relação a tabela da nona edição essa tabela da TLS décima edição e ela é uma tabela um pouco mais coerente do que aquela que vinha na nona edição porque na nona edição existiam números conflitantes como por exemplo frequência respiratória a gente pegava do grau 3 pro grau 4 uma era acima de 30 e outra acima de 35 no grau 3 e no grau 4 era de 30 a 40 ou seja tem números conflitantes e além disso é muito difícil se a gente está pensando em homeostase se a gente está pensando em função orgânica é muito difícil que a gente pense que todo mundo vai se comportar da mesma maneira por isso na décima edição o que eles colocaram tudo em flechinhas em flechinhas isso mostra pra gente o que está aumentado e o que está diminuído em cada um dos tipos de choque que a gente tem então a frequência cardíaca na classe 1 pode estar normal na classe 2 pode estar normal ou aumentada já na classe 3 sim ele vai estar aumentada ok agora a pressão arterial que é uma coisa bastante importante pra gente é só na classe 3 que a pressão arterial diminui e o que foi colocado pra gente que não serve muito pra pré-hospitalar mas que tem agora na nossa tabela décima edição é o base excess o déficit de base que a gente vai ter aí também que é importante pra que a gente determine a graduação de choque além disso o Glasgow o Glasgow a gente não vai trabalhar mas o Glasgow também foi inserido pra gente aqui uma regrinha que eu acho bem interessante pra gente guardar isso é essa regrinha aqui essa regrinha ela fala pra gente o seguinte a gente usa a pontuação que a gente tem no tênis então não choque grau 1 o volume que a gente perdeu a perda foi de aproximadamente 15% então por que a pontuação do tênis é 15, 30, 40, 60 não sei nunca ninguém me disse isso e eu já procurei na internet e nunca soube o porquê mas a gente sabe que é 15, 30, 40, 60 isso aqui é importante pra gente porque o 15 ele é pra gente um choque grau 1 até aproximadamente 30% um choque grau 2 de 30, 40% um choque grau 3 e acima de 40% um choque grau 4 pra gente é o nosso game over ok vamos lá frequência cardíaca em lactante normal aí pode ser até 160 no adulto até 100 ok no adulto isso de acordo com o que a gente tem visto na American Heart Association vai mudar a normalidade da frequência cardíaca que hoje é de 60 a 100 e ela deve passar pra 50 a 100 mas isso ainda não está estabelecido ok por que a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas idoso, criança, atleta gestante e com uso de medicamentos porque a resposta que a gente vai ter de cada paciente vai ser diferente uso de medicamentos por exemplo o paciente pode estar usando um medicamento beta-bloqueador que vai fazer com que a frequência cardíaca não consiga aumentar com isso o paciente pode chocar inclusive mais rápido porque a frequência cardíaca é compensatória pra melhorar o alébito cardíaco não vai existir tá idoso é a mesma o que acontece com o idoso é que ele descompensa extremamente rápido tá criança demora mais tempo pra descompensar mas quando a criança descompensa do choque é muito difícil que a gente consiga melhorar tá por isso o Paus traz pra gente né aquela bradicardia na criança já pode ser necessário a gente iniciar o processo de RCP mesmo antes da PCR gestantes as gestantes elas já tem uma hipervolemia fisiológica tá que é da gestação traz pra gente dificuldade do reconhecimento do choque e atletas a mesma situação eles demoram muito tempo pra descompensar e outra situação que acontece com o atleta é que ele já tem uma frequência cardíaca geralmente mais baixa tá então pode ser que um atleta de ponta tenha uma frequência cardíaca basal de 40 às vezes até menos do que isso e se esse paciente tiver com uma frequência de 80 ele já pode ser um paciente taquicárdico e isso traz pra gente dificuldade de reconhecimento e não tá escrito na testa da pessoa que ele é um atleta quando você pega um paciente desse inconsciente na rua você não sabe que ele é um atleta ou não se ele é ou não tá então a gente vai só falar um pouquinho aqui sobre os tipos de choque os choques aqui não hemorrágicos o que eu acho importante a gente colocar aqui do choque não hemorrágico a gente vai falar sobre o cardiogênico extrínseco ou obstrutivo por que cardiogênico extrínseco o choque que a gente considerava sempre como obstrutivo agora a gente pode o chamar também de cardiogênico extrínseco por que? o tamponamento cardíaco o tamponamento cardíaco ele não é um choque cardiogênico propriamente dito não é um choque causado pelo próprio coração mas se eventualmente o coração não consegue fazer a diástole de forma adequada a gente tem líquido no saco pericárdico o coração não vai funcionar adequadamente não é por um problema cardíaco da musculatura mas ele não vai funcionar adequadamente então o PHTLS traz pra gente na nossa última edição essa nomenclatura de cardiogênico extrínseco ao invés de obstrutivo então eu coloco isso só pra que a gente lembre que essas duas nomenclaturas hoje podem ser utilizadas ok? o cardiogênico intrínseco é aquele que a gente tem do coração propriamente dito isso pode ser por um infarto uma ruptura valvária enfim por diversas outras situações choque neurogênico e séptico a gente vai comentar um pouquinho aí depois mas o choque séptico pra gente aí no pré-hospitalar é um choque muito mais raro de acontecer muito mais difícil de ter e o choque neurogênico ainda bem que é um choque também um pouco mais raro do que o choque do que o choque hemorrágico porque pela dificuldade de reconhecimento que a gente tem sem dúvida nenhuma esses pacientes teriam um prognóstico muito pior se a quantidade de pacientes acometidos desse tipo de choque fosse maior ok? então vamos lá choque cardiogênico a gente já falou sobre isso então ele não é muito frequente nos pacientes de trauma mas ele é muito prevalente nos pacientes clínicos insuficiência cardíaca congestiva infarto agudo do miocárdio bloqueio de rama esquerdo um paciente com uma fração de injeção do ventrículo esquerdo baixa doenças valvulares cardiopatias congênitas enfim existem diversas situações que podem fazer com que haja alteração significativa do miocárdio ou não do miocárdio mas das estruturas valvulares e isso pode fazer com que nosso débito cardíaco também caia ok? vamos lá tamponamento cardíaco tamponamento cardíaco ele é mais comum em ferramentos penetrantes de tórax ocorre em derrames pericárdicos de origem clínica também em algumas doenças como lúpus e outras doenças e classicamente ele se comporta para a gente como a tríade de beck hipofonese de bulhas hipotensão e engorbitamento jugular qual que é o grande detalhe que a gente tem que comentar aqui? eu já tratei muitos dezenas de tamponamentos cardíacos e o tamponamento cardíaco com a tríade de beck geralmente vai acontecer no paciente do trauma porque é um tamponamento cardíaco que aconteceu sem compensação agora no paciente clínico dificilmente a gente vai ver uma tríade de beck clássica como as descritas em livro é muito difícil tá? então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso mas no trauma é bem clássica tá? ok? então aqui o tamponamento cardíaco mostrando um procedimento o que é esse procedimento? a gente tinha sangue acumulado no saco pericárdico a gente fez a retirada aqui do coágulo e liberou o coração para ele bater novamente o coração ele estava comprimido ali por essa quantidade significativa de sangue tá? retirando o coágulo houve melhora do quadro tá? o que que acontece no nosso pneumotórax hipertensivo? quando nós temos um pneumotórax tá? pode ser um pneumotórax aberto pneumotórax simples a gente não tem tantas dificuldades emergenciais mas quando eventualmente esse pneumotórax ele se torna muito grande ele faz um balanço de midiastino joga o coração por outro lado ele faz com que haja uma diminuição significativa do retorno venoso diminui a nossa pré-carga a nossa cava ela pode ficar cotovelada nessa situação e o paciente pode parar por esse tipo de situação pode ter uma parada cardiorrespiratória por isso daqui tá? então como que a gente vai suspeitar disso? um paciente com hipertimpanismo a percussão murmuriu vesicular ausente na ausculta desvio traqueal contralateral e engorgetamento jugular tá? então se o pneumotórax se é a direita possivelmente eu tenho desvio traqueia pra esquerda a gente tendo esses sinais todos a gente tem que agir o mais rápido possível porque esse paciente é um paciente criticamente enfermo ele vai morrer se a gente não fizer a descompressão esse paciente vai morrer ok? e aqui tá né a gente tá mostrando aqui a gente tem tramas vasculares né e desse lado a gente não tem tramas vasculares então tudo que tinha de pulmão tá reduzido a um espaço bastante pequeno e ele tá jogando todo o mediestino pro outro lado e isso na verdade não devia nem ter sido feito né esse raio-x não poderia ter sido feito ok? o diagnóstico de pneumotórico hipertensivo ele é clínico tá? isso aqui foi feito mas não deveria tudo bem? e o que a gente tem que fazer? tem que descomprimir toracocentese ok? choque neurogênico é uma hipotensão sem taquicardia tá? e sem vasoconstricção por isso aqui ó sem vasoconstricção é muito difícil a gente reconhecer e por que sem taquicardia? é sem traquicardia porque a gente tem lesão do sistema simpático que é quem é responsável pela inervação inicial do coração e que vai ser responsável pela nossa taquicardia então num choque neurogênico onde eu tenho lesão do simpático eu posso não ter uma resposta cronotrópica adequada e o paciente pode cursar com normocardia ou com bradicardia o paciente tá chocado com uma frequência cardíaca de 55, 60 tá? por isso a gente tem dificuldade pra reconhecer ok? e aí isso claro a gente já falou o mecanismo de trauma é extremamente importante o choque séptico ele é bastante raro pra gente no trauma mas ele é comum em pacientes crônicos em pacientes do intra-hospitalar e nesses pacientes aqui o uso aqui das catecolaminas e volume é bastante importante no choque hemorrágico existem trabalhos recentes agora de 2017 e 2018 que estão mostrando a utilização das catecolaminas no paciente vítima de trauma eu confesso a vocês que eu ainda vou ser muito resistente a isso tá? tendo em vista tendo em vista o mecanismo fisiopatológico dessa doença eu tenho drogas as catecolaminas são as drogas vasoativas né? então é claro nem todas as drogas vasoativas são catecolaminas como a Levozimendana mas a gente tá falando de catecolaminas como droga vasoativa usar droga vasoativa num paciente vítima de choque hemorrágico pra mim ainda ainda é bastante difícil apesar de já existir publicação sobre isso eu ainda tenho resistência eu vou demorar pra me acostumar com isso tá? e quando que a gente deve então iniciar o tratamento do paciente vítima de choque? em qual momento a gente inicia o tratamento desse paciente? no momento em que a gente reconheceu no momento em que a gente viu que esse paciente tá chocado não existe outra possibilidade a não ser a gente iniciar adequadamente o tratamento tudo bem? então pra que a gente possa definir o prognóstico desse paciente a gente deve reconhecer e realizar essa reanimação da maneira mais rápida possível isso aqui é muito importante também pra gente pra que a gente realize o tratamento eu tenho que reconhecer se eu não sei que o paciente tá chocado como é que eu tô procurando alguma coisa que eu não sei o que é? tá e reconhecer o tipo de choque também é fundamental não adianta eu querer tratar um paciente com choque cardiogênico dando volume pra ele como a gente faz no choque como a gente faz no choque neurogênico por exemplo ou mais de forma limitada no nosso choque hemorrágico tá passando um pouquinho pra frente só em relação a isso a gente só tem que lembrar que hoje aquele conceito que a gente tinha até 2017 de fazer 2000 ml de volume pra todos os pacientes isso não existe mais tá hoje a menor quantidade de volume que a gente vai fazer vai ser aquela que a gente vai conseguir produzir um pouco de estabilidade pro paciente tá e o que a gente quer no paciente vítima de choque hemorrágico eu não quero que o paciente tenha uma pressão normal de 120 por 80 de 130 por 80 eu não quero isso eu quero que o paciente tenha um conceito hoje que a gente usa o paciente a gente tem que ter esse conceito da hipotensão permissiva tá por que isso a gente tá tentando produzir a gente tá tentando diminuir o sangramento a gente tá produzindo coágulo tá tentando diminuir a partir do momento em que a gente mantém esse paciente com uma pressão normal a probabilidade de sangramento também é maior então a hipotensão permissiva ela é significativa talvez uma pressão arterial sistólica de 90 milímetros de mercúrio já seja o suficiente para a gente estabilizar esse paciente até o tratamento intrastalar definitivo pessoal só mais uma coisinha antes de acabar é uma coisa que eu também não coloquei aqui mas já está sendo trazido para a gente também no ATLS é a utilização já no pré-hospitalar principalmente por choque hemorrágico do ácido tranexâmico tá do transamin extremamente importante porque ele diminui bastante a mortalidade ele diminui o sangramento aí tardio para esses pacientes ok obrigado eu gostaria também de agradecer a equipe doutora Cioli doutora Michele a todas da mesa agradecer aí pelo 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 meu convite em cima da hora né mas a gente a gente tentou fazer o possível aí obrigado a todos eu vou colocar agora a palavra com os debatedores para fazer as considerações que quiserem fazer em seguida a gente abre perguntas para o público parabéns a todos as apresentações eu tenho algumas dúvidas quanto a queimado porque eu tive dois casos icônicos assim esse ano e quero perguntar para a Michelle isso a gente teve um caso no aeromédico aqui em Curitiba que foi bem no limite a gente já decolou praticamente em voo noturno para o litoral do Paraná e era um trabalhador se não me engano 40 anos de idade que foi uma explosão por diesel ele já tinha sido entubado pelo colega do posto de saúde lá em Guaratuba com tubo 7 e quando eu cheguei ele tinha recessão ventilatória eu estava chocado tinha mais de 80% de aérea queimada estava um caos e eu pensei nesse caso sobre fazer escarotomia então às vezes tem aquela ideia que a gente chega a gente chega mais rápido claramente chega mais rápido ao hospital mas tem algumas medidas que são difíceis de tomar decisão porque eu acabei fazendo transporte desse doente com uma saturação de 86% e tive que pegar um acesso central em voo uma jugular interna porque na hora que foram tirar no desespero da viatura perderam acesso e eu fui a gente não tinha tempo realmente eu queria saber se você já chegou a indicar ou considera em algum caso realmente escarotomia no pré-hospitalar na nossa situação e quais são os cuidados para tentar reduzir um pouquinho o índice de infecção bom só antes de mais nada eu gostaria só de fazer uma correção até obrigada João quando eu comentei aquele kit do ciano kit para antídoto do cianeto na verdade não são 500 reais são mil dólares o kit então só para corrigir isso daí bom com relação a pergunta do Renê se no pré-hospitalar houve uma lesão de terceiro grau circunferencial acometendo tórax que está restringindo o drive ventilatório sim tenho que fazer no pré-operatório escarotomia o que é isso? é uma incisão que eu faço geralmente próxima linha axilar anterior dos dois lados na região também na transição tórax abdominal e também superior ou seja eu libero uma porção dessa escara dessa terceiro grau que acabou cometendo para que possa produzir o tórax tenha mais espaço tenha como fazer essa expansão que estava sendo restrita pela queimadora de terceiro grau que é um coro nunca fiz no pré-operatório no pré-operatório no pré-hospitalar nunca precisei fazer mas se na chegada na equipe identificar e houvesse alteração que está prejudicando no caso já estava entubada enfim claro que talvez houvesse outras situações que podiam estar causando também essa restrição uma lesão por inalação tubo pequeno exatamente vítima chocada mas se você suspeitou e achou que isso pode ser benéfico tem que se fazer sim e tentar fazer da maneira mais asséptica possível porque realmente no grande queimado a infecção é um grande problema complicador desse paciente internado na sequência mas tentar fazer da maneira mais asséptica possível luva estéreo bisturi e depois um curativo estéreo então respondendo sim tem que ser feito no pré-hospitalar só aproveitar primeiro quero agradecer a presença de todos vocês que deixaram suas famílias e vieram nos prestigiar com a presença também agradecer o pessoal que está na internet lembrando que a gente está à disposição aí na medida do possível a atender o desejo e as dúvidas do pessoal que está nos vendo pela internet eu gostaria apenas de acrescentar eu tive a oportunidade de estar presente no evento em Santa Maria e acrescentar a esse comentário da doutora Michele havia um esquema bastante bastante grande da universidade de Santa Maria e da universidade federal de Porto Alegre e foi feito uma série de videoconferências entre os especialistas brasileiros e especialistas de outros países dentro do campus da universidade de Santa Maria porque a situação daqueles 16 jovens que ainda estavam em Santa Maria com o envenenamento por cianeto e por monóxido de carbono e foi feita uma coisa que eu achei muito legal e que eu ainda não tinha tido oportunidade de transmitir gostaria de falar para vocês havia uma quantidade grande eu via 16 rapazes 16 jovens dentro da mesma UTI sem nenhum ferimento nenhum ferimento nenhuma queimadura e todos entubados há uma esperança desesperada de conseguir minimizar a quantidade de monóxido de carbono que eles ainda tinham em função da impossibilidade de se fazer uma transfusão de sangue maciça o governo norte-americano se disponibilizou naquela vez a deixar o mais próximo possível da nossa fronteira que seria na Flórida uma quantidade absurda de vitamina B12 cianocobalamina e a força aérea brasileira que tem uma base em Santa Maria foi com o Learjet buscar uma quantidade estúpida de cianocobalamina e essa medicação que é a nossa vitamina B12 lembrando apenas que a cianocobalamina ela faz uma ligação química com o monóxido de carbono mas era tudo muito teórico e foi nesse evento de Santa Maria que nós tivemos oportunidade de experimentar uma melhora absurda de todos aqueles jovens que estavam sãos externamente e morrendo envenenados por falta de uma oxigenação perfeita então eu gostaria só de acrescentar ao comentário do doutor que apesar deste kit custar 1190 dólares o Brasil e um grupo de cientistas do mundo inteiro em videoconferência conseguiu dar uma solução bastante próxima usando cianocobalamina doada pelo exército americano eu queria não deixar cair a peteca e perguntar para a doutora Michele por que que a gente faz a intubação em pacientes com queimados com queimaduras superiores a 40 ou 50% porque o doente o grande queimado no caso desses acima de acima de 20 até mais maiores 40 ou 50% eles possuem uma resposta informatória sistêmica muito acentuada então por vezes esses doentes não cometeu via aérea não tem todos aqueles critérios que eu comentei anteriormente mas se você for aguardar alteração laboratorial alteração de raio-x para depois partir para uma proteção da via aérea pode ser tarde ele pode estar inteiro e demaciado e você não conseguir mais uma via aérea uma intubação orotraqueal ter que partir com uma intubação cirúrgica uma via aérea cirúrgica mas o porquê de uma intubação num grande queimado em torno de acima de 40 50% é pela resposta inflamatória sistêmica e o edema lembrando que a mucosa da orofaringe é extremamente sensível a edema então esse é esse é o motivo só deixa eu fazer uma pergunta para o tenente o capitão desculpa é que eu conhecia ele era tenente quando você citou ali que o protocolo do Insarag ele se eu não me engano ele entrou em 1993 em 1994 nos países consignatários da ONU e lá em 2010 a gente teve aquele evento que foi o exército brasileiro e as forças armadas para o Haiti na missão de paz eu queria te perguntar se existe algum sistema nosso nacional depois da criação da força nacional para atender por exemplo os bombeiros saírem daqui do estado do Paraná para atender uma situação de colapso busca e resgate estrutura colapsada um ataque terrorista alguma coisa assim em outros estados e como que é feita essa mobilização e outra coisa que eu quero te perguntar é se para a gente aqui na América do Sul a gente também apoia outros países como Argentina Equador porque eu vi algumas vezes esse último terremoto acho que foi no Equador que teve veio gente de fora até da Alemanha eu não vi nos noticiários realmente o Brasil participando desse evento talvez seja por desconhecimento mas eu acabei não encontrando isso Bom então primeira pergunta ali né com relação ao envio de equipes nesse tipo de ocorrência em nível estadual então hoje existe lá a Defesa Civil Nacional existe através da Força Nacional também de Segurança Pública dentro da Força Nacional tem lá o Grupamento de Busca e Salvamento que pode atuar nessas missões e existe também a Liga Nacional de Bombeiros que é a Liga Bom em ocorrendo uma situação é possível o envio de efetivo então por exemplo em 2009 a gente deslocou uma equipe do Paraná até eu fui para o estado do Piauí quando ocorreu aquele rompimento da barragem de algodões onde teve uma série de mortes então a gente foi com os cães para lá nós uma equipe aqui para busca e localização de pessoas mas foi um acordo entre lá o estado do Piauí e o estado do Paraná que ofereceu ajuda e aceitou hoje a Liga Nacional de Bombeiros está atuando aí com pensando nesse sentido assim com a certificação nacional de cães então vários estados aí participam da certificação nacional e em ocorrendo eventos podem ser acionados aí para apoio nesse sentido então assim hoje está bem bem estruturado nesse sentido não é não é muito protocolar assim mas existe essas 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 esses intercâmbios então é possível assim um envio de efetivo e com relação a ajuda internacional como foi falado ali com nos terremotos aqui é apesar da gente seguir a a doutrina em Sarag para que a gente consiga cadastrar uma equipe nos padrões é é muito burocrático no sentido assim de de seguir vários protocolos ali que eles que eles estabelecem né então um protocolo por exemplo é no sentido de que a gente faz um esforço para ter uma equipe dentro dos padrões e é exigido por exemplo que a gente tenha uma outra equipe aqui então no mínimo duas equipes por exemplo então eu teria que ter uma equipe cadastrada para fazer ajuda e também não desguarnecer o a minha minha localização existem estados aí que já estão é salvingando São Paulo Santa Catarina aí que já estão é conseguindo cadastramento e uma vez cadastradas essas equipes dentro dos padrões aí sim elas podem ser ser acionadas e atender ocorrências dentro dos países signatários da ONU então hoje o Paraná não né salvo engano São Paulo já está nessa linha e Santa Catarina mas é um processo muito burocrático que demanda um efetivo muito grande assim mas é em nível estadual assim tem ocorrido assim é perfeitamente possível queria aproveitar o capitão Lorenzetta e perguntar curiosidade pessoal como que os senhores do corpo de bombeiros calculam em situações reais as condições de risco e em que em que momento os senhores se sentem liberados para entrar na área quente já que existe um ímpeto natural por parte do bombeiro né de um modo geral de todos nós que estamos na área como que os senhores conseguem calcular o risco nesse tipo de ocorrência sim então essa ocorrência ela como eu falei ali no protocolo de operação então inicialmente ali vai ser feita a localização a buscolização de vítimas superficiais e a partir do momento então que que se faz necessário adentrar as estruturas para fazer o acesso a localização é mediante somente o escoramento então nesse tipo de ocorrência específica são identificados todos os pontos de atenção produtos perigosos vazamento de gás riscos aí as equipes especializadas eliminam esses riscos a partir daí se tiver o risco de colapso a equipe fará todo o escoramento da estrutura né utilizando escoras hidráulicas pneumáticas e até escoras de madeira construídas na hora para deixar todo o ambiente estabilizado com segurança para daí sim as equipes adentrarem então nesse sentido assim a gente é em sendo uma ocorrência totalmente isolada e conhecendo a gente também não não expõe nosso operador ao risco então é tudo garantido toda a segurança para daí sim iniciar os trabalhos vamos abrir agora perguntas da plateia aí doutor Toso boa noite boa noite a todos o médico do SIAT também na verdade comentário dois comentários Paraná teve uma participação muito bonita na situação de Santa Maria nós fomos o primeiro estado a chegar lá para dar apoio apoio externo ao Rio Grande nós saímos daqui já no domingo saímos com uma equipe de sete pessoas eu mais dois enfermeiros tripulando um helicóptero da Polícia Federal na época em que nós tínhamos convênio um avião grande caravan do estado precedido um total de sete pessoas inicialmente então foi assim o tempo de se conseguir viabilizar essa parte inicial da autorização principalmente em relação à liberação do avião de a gente conseguir juntar uma quantidade mínima de materiais medicamentos para poder fazer frente às primeiras horas primeiras 24 48 horas de apoio então nós fomos e no final da tarde domingo a situação foi na madrugada de sábado para domingo no final da tarde de domingo nós já estávamos fazendo os dois primeiros transportes utilizamos um o caravan uma vítima muito grave aquilo que o Guilherme Garoli falou as vítimas que eu transporto que a nossa equipe transportou e as que eu tive a possibilidade de testemunhar também que foram transportadas no avião da força aérea nenhuma com queimaduras visíveis era realmente a intoxicação pelos cianetos as queimaduras de via aérea por inalação de fumaça quente essa primeira vítima grave uma quantidade absurda de disputo carbonáceo vindo pela câmara de intubação entubando entupindo o respirador a gente tendo que passar para a ventilação manual e foi assim foi muito bacana essa participação foi o único estado que conseguiu chegar para apoio no domingo ainda no domingo do garola chegou acho que no dia seguinte se não me engano do SAMU e mais estrutura mais apoio e foi tão assim reconhecido que no final da tarde da segunda feira o governador do Rio Grande veio até nós agradecer a rapidez com que a gente deu essa resposta inicial nessas primeiras primeiras horas até o final do primeiro dia do domingo o Rio Grande na época não tinha não contava com helicóptero nem com asa fixa para pré-hospitalar eles puderam contar então naquele dia com um helicóptero do próprio da própria Força Aérea e com um avião que veio não sei agora de que local do país que foi acionado também muito rapidamente a equipe tinha capacidade de transportar se não me engano quatro ou seis pessoas simultaneamente um outro comentário em relação a situação de se aproximar de uma vítima queimada ainda com o evento acontecendo lembrando uma foto que a Michelle mostrou no início do slide era um carro pegando fogo eu tive a oportunidade de testemunhar de ser o primeiro a chegar com a nossa viatura de intervenção rápida uma situação alguns anos atrás quatro jovens que estavam dentro de um veículo saíram de uma festa e se espatifaram num poste na frente do colégio estadual e nós estávamos voltando de uma ocorrência e estávamos muito próximos quando discutamos o acionamento do caminhão e ambulância e nós iremos para ela também chegamos muito rápido questão de um dois minutos após o acidente e a sensação de impotência é muito grande porque nós chegamos eu via dois jovens pelo menos se movimentando lá dentro do carro totalmente tomado em chamas gritando desesperadamente e a gente simplesmente não tinha o que fazer e era inverno eu tentei me aproximar com o extintor de incêndio da viatura estava com a nossa jaqueta de inverno a três metros de distância ela derreteu completamente em cima de mim como falei sensação de impotência total não tinha o que fazer por eles tinham que esperar o caminhão chegar extinguir as chamas para poder acessar então as vítimas que daí já estavam todas em óbito acho que era isso vou fazer uma pergunta da internet primeiro para o Dr. João todas as leituras tanto do livro de trauma como também o PHTLS falam que a TCE não causa choque bovolêmico mas em crianças uma laceração de scalp pode ocasionar por quê? Bom, vamos lá na realidade o que acontece é o seguinte se a gente estiver pensando no TCE realmente o TCE não vai causar um choque bovolêmico por quê? se a gente estiver pensando isso dentro da caixa craniana dentro do crânio a gente não tem espaço significativo para um sangramento que produza uma lesão a ponto da gente ter um choque agora quando a gente está pensando num paciente que teve uma lesão de couro cabeludo aí sim a gente pode ter um sangramento bastante significativo mas não necessariamente essa lesão do couro cabeludo pode ter associação com um traumatismo cranioencefálico importante com rebaixamento de nível de consciência ou qualquer outra coisa semelhante então eles não precisam necessariamente guardar relação entre si quando a gente coloca que o TCE não causa choque hemorrágico é por conta dessa situação dentro no espaço que a gente tem dentro do crânio não é possível que o sangramento produza esse tipo de repercussão tem outra pergunta do João parece que houve mudanças no local de pulsão da descompressão do pneu tórax você pode confirmar por favor sim na realidade houve mesmo essa mudança a mudança aconteceu porque até a nona edição do ATLS a punção era feita no segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular no bordo superior da costela inferior e agora a partir da décima edição principalmente principalmente por conta do porte físico dos pacientes americanos ele passou para o quinto espaço intercostal na linha axilar média anterior também no bordo superior da costela anterior e por que isso aconteceu? aconteceu porque o índice de insucesso era alto no segundo espaço tendo em vista que os abocates que existem eles não conseguiam penetrar o tórax do paciente então houve essa modificação confirmada a modificação para o quinto espaço intercostal tem uma pergunta da plateia boa noite a todos Edneia Bombeira Civil a pergunta é para a doutora Michele na queimadura térmica com óleo quente qual o procedimento no atendimento pré-hospitalar? Claro tudo vai depender da extensão dessa queimadura você não tem necessidade de você esfriar claro como eu comentei anteriormente uma lesão pequena você pode esfriar com água corrente sim lesões maiores que vai cometer uma extensão grande é o protocolo de BLS a TLS então de preferência cobrir com pano estéreo essa lesão a área queimada e encaminhar para o centro que tenha ser possível um centro de queimado ou um hospital mais próximo mas tudo vai depender realmente da extensão do ferimento mas não existe nada específico com relação ao óleo mas sim a lesão que está produzindo tá que nem eu falei lesões menores sim água corrente que até alivia a dor mas lesões maiores não é cobrir com tecido estéreo com curativo estéreo e encaminhar o hospital obrigada temos mais perguntas da internet está com a pergunta da doutora Michele por favor não entendi bem sobre a questão de lavar com soro fisiológico e nos casos em que é necessário eliminar algum resíduo ele deve estar perguntando referente ao produto químico provavelmente né então se ainda o resíduo está presente eu retiro o excesso de maneira seca e depois eu irrigo a área com geralmente água que é água solvente universal nem o soro fisiológico seria água mesmo em torno de 20 a 30 minutos claro eu tenho que ver também a questão de bom senso se é uma uma queimadura extensa por um produto químico eu tenho sim de qualquer maneira eu tenho que retirar e tenho que lavar pode ser que eu não fique meia hora lavando com água fria porque eu vou produzir uma hipotermia mas eu tenho que tirar esse resíduo que está no queimado na área presente na pele ainda se é uma queimadura térmica que tem resíduo eu posso fazer essa limpeza não com água corrente pode fazer até sim com soro fisiológico mas não precisa ser uma irrigação de corpo inteiro posso fazer retirada até com um chumaço uma gás umedecida e retirar esses resíduos tem mais uma pergunta para a doutora Michel e também para todos os colegas da bancada doutor Guilherme Zamar sobre a utilização do plástico filme como opção no cuidado inicial de feridas e grandes queimados no ambiente pré-hospitalar o nosso meio não está sendo utilizado apesar da literatura é realmente eu também nunca vi isso como rotina nunca vi ser utilizado mas o grande intuito do plástico do filme que a gente fala é isolar até com uma prevenção da infecção e principalmente a perda de calor alguém mais quer fazer algum comentário? João está aberto a todos a minha opinião sobre o plástico filme talvez seja só por questão da gente não ter disponível isso na viatura e não ter o hábito ainda de utilizar mas a princípio o que a gente faz mesmo é curativo estéreo e fechar essa ferida o quanto antes já tentamos no SEAC recebemos algumas amostras uma vez a gente acabou usando alguns queimados mas eram amostras doadas e não vieram mais então foi possível dar seguimento e fazer um trabalho a respeito a gente sabe que fora existe disponível né Carlos Marcelo uns curativos especiais com gases envolto com como se fosse uma gase não aderente com produto gelatinoso para que as áreas expostas a epiderme não está mais íntegra não aderir não grudar mas aqui a gente não tem não tem disponível esses curativos eu não vou lembrar o nome agora você lembra Carlos Marcelo? é pode ser assim que foi inventado nós recebemos uma amostra do evangélico nós chegamos a usar alguns pacientes mas acabaram as amostras acabou se acabou se tem mais uma pergunta da plateia em relação a isso aí Deus me usava isso a gente era assim eu escolhi adequadamente pacientes porque ele tem uma resistência por causa anterior de face pescoço com os isso é um parágrafo exatamente eu lembro dessa época que a gente teve também usei em São José a maior dificuldade é o número 1 nunca consegui usar em criança isso nunca consegui usar em criança e até ia te perguntar sobre do do America Burn Live suporte se ele tem alguma alguma especificidade referente à criança agitada e que você realmente precisa fazer uma analgesia mais profunda nela se ele já indica nessa criança queimada por exemplo choque elétrico se ele já indica intubação de uma vez ou se ele talvez utiliza alguma escala de sedação alguma escala de raso mais para tratamento da dor outra dificuldade das Burn Shields era que a gente acabava utilizando tamanhos disponíveis e não os tamanhos adequados porque tinha uma Burn Shields específica para a face uma específica para o tórax então eu lembro que uma ocorrência eu não tinha um paciente com o tórax todo queimado eu só tinha as dos braços então eu fui abrindo uma, uma, uma uma, uma chegando no evangélico estava aquela literalmente aquela meleca e ainda bem que ele estava entubado então realmente ele não teve dor que ele estava já analisizado mas eu gostava de utilizar realmente o problema era que o transporte a logística que você falou a gente perdia tempo mas nos pacientes que eu consegui utilizar o tamanho correto que eram pacientes conscientes ele, ela promovia uma melhora da dor imediata já na colocação então o paciente tem que estar extremamente colaborativo para poder utilizar ou realmente entubado e a gente vai perder um pouco de tempo para fazer tem alguma coisa com criança com cuidados para criança sobre porque existem algumas contraindicações da ketamina por exemplo em crianças pequenas e a principal droga que a gente acaba utilizando associada com um benzo jazepínico seja lá o qual for eu tive dois casos crianças normalmente quando eu tenho que realmente fazer alguma analgizinha mais profunda eu já entubo de uma vez porque eu acho mais fácil de controlar mas tem alguma especificidade disso do 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 não eles não especificam pelo menos a literatura que eu vi não apesar de ter alguns artigos recentes específicos da criança mas assim a analgesia com opióide a dose adequada mas geralmente são crianças que são grandes queimadas a intubação vai ser precoce até ela a criança vai se beneficiar como um todo mas não não posso te afirmar categoricamente que não exista uma uma indicação específica da da intubação é a intubação específica para analgesia mais uma pergunta da para a doutora Michele existe alguma queimadura química que seja indicado furar a bolha furar a bolha então a gente evita no pré-hospitalar evita o máximo no ambiente intrahospitalar sim no ambiente intrahospitalar é feito um debridamento cirúrgico mesmo porque assim a queimadura tanto térmica quanto química ela progride não é aquilo que você viu em 24 horas já não é mais aquilo ela pode até aprofundar e se estender mais e com danos sistêmicos também consequente a isso então faz parte sim no atendimento daí assim com cirurgião plástico vai ser feito o debridamento e romper as bolhas sim mas no ambiente cirúrgico que depois possa dar sequência até para avaliar o grau que foi essa queimadura porque se for por exemplo numa articulação um segundo grau profundo pode deixar uma cicatriz que se não bem tratado é com sequela incapacitante na sequência temos mais uma pergunta última porque já está encerrando nosso horário tem mais uma pergunta boa noite meu nome é Mariana eu sou enfermeira no caso o paciente queimado ele no momento se apresenta muito agitado aí minha pergunta é se remédios sedativos podem ser feitos nesse paciente o que fazer e se esse remédio pode ter uma reação adversa no caso então grandes queimados geralmente queimadura de segundo grau ela é extremamente dolorosa os pacientes realmente podem se agitar pela dor o que é preconizado até então a morfina mas tem que tomar cuidado em pacientes que tem um choque associado então você pode deprimir você tem que estar ciente de que a droga pode induzir a uma depressão respiratória mas ela tem a vantagem de ter o seu antídoto no caso há uma medicação que tem se usado com certa frequência inclusive é a medicação que é usada no centro cirúrgico dos queimados no evangélico para troca de curativo que é feita sob sedação que é a ketamina não sermente que o paciente ele é todo porque tem pacientes que tem que ser trocado curativo a cada 48 horas então ele não é entubado a cada 48 horas é feita a ketamina com benzazepínico a vantagem da ketamina ela produz uma boa analgesia com raros casos de depressão respiratória mas a única desvantagem dela é que não tem um antagonista não tem um antídoto então de preferência esses pacientes você tem que fazer uma medicação forte um opioide porque que nem eu comentei na aula até a própria passagem do ar causa dor mas sabendo dos riscos que essa medicação pode trazer e você está aparado com isso no caso o fentanil também pode ser utilizado pode também pode ser utilizado e sobre a gase no aderente do assunto anterior é no caso você quis dizer do adaptique adaptique não não é um outro tipo de curativo que o adaptique é usado a gente usa muito adaptique mas já mas no ambiente intrahospitalar para dar segmento pós-enxerto é uma coisa especial mas assim geralmente pós-enxerto ou em áreas que estão cruentas que eu vou ter que fazer uma troca não sob sedação é uma troca paciente acordado o adaptique vai muito bem esse outro não é um outro curativo que ele é uma gase que possui um coloide ele é bem molhado e por ser frio por ser gelado ele também dá uma certa analgesia para o paciente obrigada montado a adiantar do horário vamos ter que encerrar então o meu módulo só avisando que o nosso próximo módulo vai ser em outubro dia 17 de outubro e será sobre a PH tático com o pessoal da polícia civil do TIC então estão os convidados a comparecer aqui então em outubro obrigado a todos pelo comparecimento e